Vamos começar, Carlos e Nicolás, bem-vindos com a palavra. Você está aí? Olá, aqui estou. Bom, vamos começar rapidamente para aproveitar bem o tempo e vou referir o que planejamos com o Nicolás para hoje. Vamos fazer um primeiro módulo, onde eu vou fazer uma apresentação teórica e agora vocês possam ver que tem um monte de slides, uma quantidade decente de slides. Vou passá-los rapidamente. Eu imagino que muitas dessas coisas vocês já conhecem. Então, o que queremos é que todos falemos o mesmo idioma, que é quando vamos trabalhar mais praticamente, que vai ser o Nicolás que vai dirigir com o hands-on. Então, vou começar rapidamente. Nós somos humanos, seres humanos, temos uma necessidade, às vezes doentia, de colocar nome nas coisas. A gente coloca um nome em tudo. Ao cachorro, ao ipê, ao papagaio, às pedras, até a coisas que já têm nome. A gente coloca um apelido em uma pessoa, a tia Dodô. Então, não é estranho que a gente queira colocar um nome no computador. Já faz muito tempo, os computadores têm um nome também, e nome de host. Esses nomes de host começam a ter muitas vezes semânticas e significados que vão além da distinção do vizinho. Então, acontece que quando começa a internet, no início dos 70, há necessidade de integrar esses nomes, de alguma forma, ao que é o funcionamento da rede. Então, é preciso ter uma espécie de diretório da internet. Essa é uma imagem do que era um diretório telefônico, uma lista telefônica. faz tempo, na época que as pessoas falavam no telefone, era comum ter os nomes das pessoas organizados alfabeticamente e seus números telefônicos. Vou colocar um relógio para não ultrapassar o tempo. Então, qual é a propriedade interessante dos diretórios? Eles são reversíveis, porque é muito fácil procurar em um endereço, mas é muito difícil procurar em outro. Se a gente sabe o nome da pessoa, pode encontrar o telefone, mas conseguir o nome a partir do telefone é muito complicado. Pode ser muito complicado. Então, isso é uma propriedade das listas telefônicas ou diretórios. Os nomes de domínio da internet têm essa estrutura de árvore, como essa que eu estou mostrando aqui. E a razão pela qual essa estrutura de árvore é importante, vamos ver agora. O que é o DNS? Como temos essa necessidade de, por um lado, dar nomes às coisas, e esses nomes são importantes, porque estabelecem padrões nas nossas cabeças, possibilitam que a gente trabalhe mais facilmente. Também temos este protocolo de internet que usa números, tanto IPv4 quanto IPv6, não faz mal qual deles para essa análise. Então, é muito interessante fazer essa análise da correspondência entre os nomes e os números. Logo no início da internet, existiam formas de fazer diretórios com nomes de host e endereços. Aqui encontrei um documento de 1974, são os host names. Isso é pré-TCPIP. Era a internet que usava um outro protocolo, o NCP, e o que era importante era o host address. Vejam como é semelhante. Aqui, essa imagem que vocês têm aqui à esquerda. A semelhança disto, desculpem, a semelhança disto com isto. É quase a mesma coisa. É como uma lista telefônica dentro da internet, e não telefônica. Essa era a internet host table, e está num documento, o RF-1952, que diz como gerila. Então, a necessidade de designar computadores e as questões associadas vem do início da internet. Agora, essa questão de distribuir um diretório da internet, que era um arquivo que não se podia quebrar por diferentes meios, precisa de uma escala, uma escala por diferentes razões, porque fica difícil de copiar, a gestão é difícil, se eu tenho que pedir que alguém me coloque ali. Tem uma quantidade de coisas bem complicadas. Então, quais são os requisitos para ter um bom serviço de diretório da internet? Manter a independência das organizações, no sentido de que cada um possa criar seus nomes, tenhamos uma página do diretório onde podemos escrever nossos nomes, ter um mecanismo eficiente de distribuição, uma observação interessante. O mecanismo da host table era complicado copiar o arquivo, mas depois que a gente tinha copiado o arquivo, a performance da busca era muito boa, porque a gente tinha ali todos os nomes no cache. Então, esse conceito de cache vai aparecer. Precisamos de uma forma de representar os nomes, que vamos denominar de registros, os números vão ter uma semântica, porque tem uma questão que é a publicação dos serviços. E da mesma forma que a lista telefônica, a lista ou o diretório da internet, tem que ter buscas muito eficientes e outras muito complicadas. Então, vamos ter correspondências que a nome é alguma coisa. A nome é um endereço, o nome é um servidor de e-mail, o nome é um servidor de DNS. Essa última é a que nós denominamos delegação, especificamente, que vai montando a nossa árvore. As áreas de DNS são essas páginas do diretório, onde cada organização pode escrever os registros de seu interesse ou de sua propriedade. Essa estrutura de árvore vai montar uma árvore, uma árvore de regiões ou de áreas, que vai ter uma coisa, e a única coisa que todos concordamos é na raiz. Onde está a raiz e que usamos uma única raiz. Esse é o único... Depois aparece uma outra coisa, mas é praticamente a única coisa que todos conhecemos e concordamos quando começamos a trabalhar nisso. Bem, essa estrutura dos nomes de domínio, eu não vou me estender muito nisso. Lembre-se que são etiquetas separadas por pontos, alguns têm nomes específicos, .ui, é o que a gente denomina o CGT, Country Code, é um domínio de maior nível associado ao código de país, em oposição com o GTLeaders, que são o TLDs gerais. E aí tem os clássicos, .com, .net, etc. E toda a família nova, como Ninja, Black e outros. Tem uns 1.200 novos. Nos nomes de domínio, sempre tem a raiz, muitas vezes não é escrita, às vezes precisamos escrevê-la, certamente o Nicolás vai referir a isso na segunda parte. Quando é preciso escrevê-lo, tem que ser escrito, porque senão não dá certo. As áreas, como eu referia, o que são as áreas? São uma página do diretório, onde cada organização pode escrever seus registros. E elas estão associadas a um conceito um pouco mais etéreo, mas que é importante, que é a autoridade sobre essa área ou zona. Ela pertence a uma organização, portanto, alguém, quando falamos de alguém, estamos falando de servidores, tem que ter autoridade para responder por essa zona ou área. E o conceito de autoridade é a delegação dessa capacidade de escrever numa página do diretório. Como na prática, de um nível superior, me dão autoridade, põe essa zona, essa área, nos meus servidores. Então, ela vai estar hospedada nos servidores autoritativos. O registro do INS, que é colocado na zona PAI, vai me permitir assinalar ao resto da internet que existe uma zona ou área por baixo da minha. Aqui, muitos se atrapalham com a questão do primário e o secundário e a autoridade. Todos os servidores de uma mesma zona são autoritativos. alguns vão ser primários, outros secundários. Mas, para os efeitos da internet, todos eles vão ser autoritativos. Lembrem que o primário e o secundário, o primário é onde tem o arquivo de zona, onde a gente edita e gera registros. E secundários são aqueles copiados para manter a redundância. Os registros ou Research Records, RRs, vocês vão ver o RR ao longo da apresentação, são essas coisas que a gente escreve no banco de dados do DNS. O mais importante de tudo aqui, o que é mais importante aqui, se não tem cinco campos, se vocês têm cinco campos, com que lembrem de três é suficiente. O nome, o valor e o tipo. O nome é a etiqueta, como vocês têm ali. O tipo, vocês vão ver coisas como SOA, ANS, MX, PDR. Isso é uma semântica, um significado, e o valor é onde foi inserido no banco de dados. Então, isso que vocês estão visualizando é o www.lacnic.inol, tem o 203.14.184, tem aqui a semântica Y, a semântica de PV4, e o valor que é este. Vou passar para o terminal para ver um comando. Se eu escrevo, por exemplo, outra coisa, registro MX, LACNIC NET, o que eu vou ter é um nome, que é o LACNIC NET, um tipo MX e um valor, que são duas coisas. É um número e a outra etiqueta, ou rótulo. Se eu perguntar pelo 4A, aí eu errei, desculpe. Assim. Quando eu tenho 4As, então tenho a semântica dos endereços IPv6, de 4A, e tenho esses valores. E assim, sucessivamente em diante. Para os efeitos dos bancos de dados, o tipo é um elemento a mais do banco de dados. A semântica, a gente coloca os clientes, clientes DNS, navegadores, que precisam da semântica. Eles perguntam pelo MX, outros perguntam por 4A, e assim por diante. a gente tem mais de 100 tipos de registros definidos. Os mais antigos são os mais genéricos, como esses que estão mostrando. E os mais recentes são os mais esotéricos, mas que ganham sentido na internet, como a gente conhece hoje, com registros do que é telefonia sobre IP, porque possibilitam definir localizadores de serviço, questões ligadas aos tipos de serviço. Tem o registro SOA, que é interessante. Vou mostrar um. Esse é o registro SOA da região LACNICNET, tem um por zona ou área, e define uma série de timers, de controles, que são importantes. Um é o serial, que é um número que aumenta toda vez que há uma mudança. Depois, tem outros timers interessantes, temporizadores interessantes, que estão ligados a quanto deve ser mantida essa zona ou área para um secundário, se houver uma falha. Tem coisas importantes na hora de controlar a zona, na área com o seu secundário. Esses dois campos aqui em cima, onde vocês leem LACNICNET, esse é o nome do servidor DNS primário. Se eu perguntar para o CNS, eles são autoritativos. Isso aqui, em princípio, não está tão usado agora, mas é o endereço de e-mail do administrador da área ou zona. Escrito com sintaxes diferentes, que o primeiro ponto deveria ser uma arroba, deveria ser hotmaster at LACNIC ponto net. Isso é importante, quando a gente não sabe o que perguntar, a primeira pergunta tem que ser o SOA. Continua. Essa foi a questão dos recursos. Como é que a gente pesquisa no DNS? Isso é interessante. Como é que a gente procura na lista telefônica? Tem uma questão que todos sabemos da lista telefônica, que a gente sabe como ela está organizada, e essa é a base para podermos procurar na lista telefônica. Como é que organizada a lista telefônica? A alfabética é uma convenção, é bom, alfabética por sobrenome, podia ser por nome, podia ser de outra forma, mas é assim. Quanto ao DNS, aí acontece a mesma coisa. A organização não é alfabética, mas tem uma ordem e todos acudamos que a ordem surja da estrutura da estrutura da estrutura de árvore do DNS. A árvore como estrutura impõe uma ordem e a ordem é que a árvore todos sabemos que tem uma raiz e que podemos conversar sobre a raiz, que é o que a gente sabe que existe. A raiz vai ter um nível por baixo e os níveis por baixo poderão, por sua vez, conter outros níveis por baixo. Sabemos que tem uma ordem nessa direção, de cima para baixo ou da raiz para as folhas, como preferirem. Poderíamos, e tem estruturas de árvore, poderia estabelecer uma ordem no mesmo nível. Aqui no DNS não se faz porque não é necessário. Então, o que a árvore nos oferece? Uma estrutura com a qual todos concordamos e todos sabemos por onde começar a olhar. Qual é a informação chave que une um nível com o outro? É o que a gente denomina de delegações. Como a gente vê as delegações pelo registro CNS? Vejam uma coisa que eu vou fazer. Na parte de baixo do LACNIC NET tem uma coisa que a gente usa para fazer experiências. Eu sei se esse é um servidor de internet e se isso existe. Eu posso fazer esta pergunta aqui. Labs, desculpe. A quem que eu pergunto é o servidor do DNS do LACNIC NET. aqui eu tenho as respostas. Está me falando que tem autoridade nessa área, nessa zona para esses três registros. Então, eu sei que aqui por baixo existe alguma coisa que depende deles. É uma convenção, faz parte do protocolo. mas o que é mais importante é que todos concordamos e também todos compartilhamos as informações da zona raiz. Como uma norma de conduta de sociedade da internet, todos concordamos de usar a mesma raiz. Aí é onde o DNS se toca com aspectos mais políticos da governança da internet, que isso não deixa de ser uma convenção. Poderíamos ser governanças alternativas, desculpe, poderiam ser raízes alternativas. Isso é como um contrato social entre todos nós de que vamos usar todos a mesma raiz. Bem, colocando isso, isso é uma resolução recursiva. Eu, cliente, vou querer resolver o... Aqui embaixo, vocês têm o final da história. Como funciona isso? O cliente, que a única coisa que ele sabe é que é DNS, que tem uma raiz de DNS, então ele vai perguntar a raiz pelo 4A, do 3A, e o DNS vai dizer, eu não sei o que é isso, mas eu sei onde estão os servidores autoritativos e eu, então, vou repetir a pergunta. E vou receber a mesma resposta. Eu não sei o que é o AAA, mas eu sei onde... AAA do LACNIC.net, mas eu sei onde está a zona. Finalmente, vai perguntar se é autoritativo para a zona LACNIC.net e vou ter, então, a resposta. Vou mostrar a vocês um vídeo, não sei se dá para ver. Dura apenas 40 segundos. Vou colocar na tela cheia. E são apenas 40 segundos. Aqui eu pergunto a raiz, root server E. Pergunto pelo endereço. Ele diz, não sei, mas sabe quais são os servidores de .NET, então ele lista os servidores. e o que vai acontecer? Ok, faço a pergunta novamente e me diz, eu não sei o que é isso, mas sei onde estão os servidores autoritativos para o .NET. E o que eu faço agora? Eu repito a pergunta. Vejam que é sempre a mesma. A pergunta é sempre a mesma. E chego no final da recursão. Continuamos. Essa seria a resolução recursiva. Um conceito bastante fácil. Bom, há uma pergunta do Sérgio que diz assim, quando eu consulto um nome e tenho registro A e quadruplo A, ele devolve os dois na mesma resposta? Não. Pode haver algum caso. Aí temos que entrar na zona adicional. mas eu não pretendia falar sobre isso agora. Podemos comentar mais adiante. A pergunta é boa. A resposta canônica seria não. Porque o registro A e o 4A são tipos diferentes. Se eu pergunto pelo tipo A, ele vai responder pelo A. Se eu digo pelo 4A, ele vai responder pelo 4A. Se é que existisse, não me devolve como erro. Mas a seção adicional, eu vou falar sobre perguntas e respostas. e um servidor de DNS que fosse inteligente poderia intuir que isso interessa ao cliente e poderia devolver do mesmo jeito. E agora eu vou comentar um pouco sobre isso. Mas como funciona tudo isso junto? Então, para ver uma página web, por exemplo, Google, todo mundo sabe, já o cliente aqui, pergunto ao meu servidor recursivo local, www.google.com.com. Eles vão me devolver, ou seja, a pergunta vai ser enviada para o endereço do Google e vai me devolver para finalmente poder chegar ao endereço. algo que é importante é que esse servidor, na segunda vez que ele recebe a mesma pergunta pelo Google.com, ele não vai fazer essa recursão, ele vai devolver o cache, ele vai devolver uma resposta não autoritativa. A resposta do cache é uma resposta não autoritativa. A resposta desses três daqui, por mais que seja um primário e dois secundários, sempre é autoritativa essa resposta. O protocolo, como isto se transforma ou se expressa em pacotes para poder comunicar? Não devemos perder de vista do que eu falei até agora, são estruturas de árvores, bancos de dados, conceitos de alto nível, mas isso em algum momento eu preciso transformar num pacote. Na internet, alguém tem que levantar, arregaçar as mangas e expressar isso em bytes e em pacotes. Então, o protocolo DNS tem, a meu ver, um dos mecanismos de expressar isso em pacotes e bytes melhor pensados, mas bem pensados da internet. E tem a ver com o seguinte, ele foi pensado desde o início para ser extensivo. Extensivo, extensível. Como se expressa isso ou como se manifesta? O protocolo DNS está dividido em duas partes, um modelo abstrato, uma representação de alto nível do protocolo DNS, uma série de regras de transformação que me permitem escrever esse modelo abstrato numa tira, numa sequência de bytes. Aqueles que estão familiarizados com isso terão, por exemplo, isso não é ver, mas tem a ver com o que nós tínhamos falado antes. É uma caixa, no caso do DNS, é uma caixa, como vinha nos escritórios antigos, aquelas caixas com divisões, divisórias, e dentro de cada divisória eu tenho folhas de papel e cada folha de papel tem um registro. Cada seção, com a única exceção do cabeçalho ou header, tanto a seção question, answer, authority, como additional, são de registro, são seções de registro. A seção header é diferente, não tem registros, tem uma série de flags de controle e um campo chamado query ID, que vai ser relevante daqui a pouco, eu explico. E o header, no caso, às vezes é chamado pseudo-seção, mas as outras são listas de registros. question é onde eu coloco a pergunta que eu quero fazer, answer, as respostas, authority, os recursos para, ou seja, o que eu uso para fazer a recursão, à medida que eu vou acompanhando a recursão, a informação dos DNS também vai chegando na seção de authority, vai aparecendo aí. A seção additional, que é a última, que eu comentei agora há pouco, é um pouco mais complicada. Eu não tenho um comportamento bem definido e vai depender muito dos servidores. A ideia da seção additional é poupar-me look-ups na hora de, por exemplo, eu faço uma pergunta para um DNS e esse DNS me devolve um nome e quando eu faço uma consulta nesse nome, eu devo fazer outra consulta por esse nome. A seção additional muitas vezes economiza isso, poupa esse passo porque já fez esse look-up adicional. Poderia devolver outras coisas ou nada. como uma seção que devolve uma resposta vazia. O flag A é interessante porque me diz, por exemplo, quando uma resposta é autoritativa, há flags que têm a ver com a recursão, o RA ou o RD, se está disponível ou não. Há flags que falam quando há questões de erro, tem condições de erro, quando uma zona está corrupta, por exemplo, ou quando o nome não existe. chama-se muitas vezes wire protocol, o conjunto de regras que permite transformar esse modelo, representar essa abstração. Transporte do protocolo DNC. Quando eu tenho DNS, quando eu tenho a tira dos bytes, mas ainda não consegui transmitir em um pacote que eu preciso colocar em algum lugar, esse algo vai ter um IP, mas tem que ter algo mais. Esse algo mais, historicamente, pode ser uma UDP ou uma TCP. Na UDP, vocês sabem que temos estabelecimento de conexão, temos o header, mas não temos ordenamento e nem há possibilidades de vincular um pacote que sai com a própria resposta. Para isso, parece o campo do query ID que eu comentei há pouco, que permite que o meu cliente diga, este é o meu query 150 e o servidor então vai respeitar e vai dizer, esta é a resposta, a tua pergunta 150, a tua query 150. Que outra coisa tem UDP? Tem fragmentação? Não tem capacidade de fragmentar. UDP, que no meio do IP se pode fragmentar, mas no UDP, não. Ele se rearma, mas não se fragmenta. Por isso, esse protocolo nasceu por volta dos anos 80 e definiu o tamanho do pacote máximo com 512 bytes. Esse era no protocolo original. Essa era a razão pela qual apenas 13 routes. Porque no princípio eram todos os routes que tinham que entrar num só pacote. Embora isso tenha sido modificado ao longo do tempo, é uma convenção que continua sendo mantida e eu acho que é algo saudável. Não tem sentido mudar. A questão do ANK, senão podemos ter algo tão diferente. Há uma evolução que se chama EDNS0, que permite estender o tamanho para 4096, mais de 4096. De qualquer maneira, há um tamanho máximo. truncado, permite que o servidor indique ao cliente que a resposta está truncada, ou seja, havia mais informação que não chegou. Qual é o comportamento esperado de um cliente que pergunta para um UDP e a pergunta, então, tenta ser refeita por TCP, porque eu não tenho informação sobre o tamanho máximo. por que eu prefiro o DP? Porque eu tenho overhead. No TCP, eu tenho que pagar, ou seja, não em dinheiro, mas eu preciso, vai depender do servidor, tem muitas consultas no servidor, isso custa dinheiro. Eu tenho que pagar dois round trips, dois idas e voltas de pacotes, uma viagem de ida, outra de volta, pelo menos, para poder transmitir alguma coisa útil. Há muitos overhead, muito gasto em tempo, em milissegundos, até conseguir obter alguma coisa útil. Então, por isso, se prefere o UDP. O TCP, do lado do servidor, também implica reserva de recursos, guardar um software, colocar um buffer, etc. Então, o TCP é importante, está aí, deve ser usado, mas, na medida do possível, preferimos o outro. Esse é o DNS tradicional, do protocolo. Quero dedicar apenas dez segundos a isso, porque, se entrarmos em detalhe, vamos precisar de muito mais horas. Eu fiquei com o transporte do protocolo. Há duas versões definidas recentemente. Vocês, com certeza, ouviram falar que seria o DOT e o DOH, o DNS sobre TLS e o DNS sobre HTTPS. a ideia é proteger a privacidade das consultas. Lembrem que as zonas têm informações que não são públicas. O que cada um de nós consulta? A ideia é proteger as nossas consultas no DNS. DNS sobre TLS se autoexplica, mas sobre HTTPS é mais estranho, mas são coisas que podem ser definidas, funcionam, e muita gente está usando. As duas forçam o uso do TCP, mas eles implicam criptografia, codificação. Então, são mais onerosos. Vulnerabilidades. Vou falar. Passei muito rápido, mas queria me deter um pouco mais aqui. É a vulnerabilidade mais clássica do DNS. É como modelo, o template da maior parte do DNS. Aqui há uma história que tem a ver com a origem do DNS. É um protocolo venerável, já tem mais de 40 anos de funcionamento, praticamente sem modificações, acrescentando algum registro, acrescentando algum, mudando um pouco o pacote de DP, mas ele continua sendo mais ou menos o mesmo que nos anos 80. então é natural que tenha vulnerabilidade, que aconteçam coisas. É preciso conhecer essas vulnerabilidades e, na verdade, a internet, como conhecemos, nunca vai ser uma obra terminada, é sempre uma obra que vai evoluir e deve ser adaptada aos tempos que vierem, seja por uma questão de segurança ou também de novos serviços que os usuários requerem. Então, algum de vocês que esteja familiarizado com isso, vocês vão dizer, bom, tá, isso já está resolvido, mas eu vou mostrar a vocês algo que é muito gráfico, é como um modelo geral de todas as vulnerabilidades que tem a ver com esse comportamento. imaginem que vocês querem abrir a página do LACNOG. Então, vocês têm um DNS recursivo, vocês consultam, servidor consulta e um servidor autoritativo para a zona do LACNOG. Eu pergunto, vem a minha pergunta, eles me devolvem 2001, DB8, café 123, e temos usuários contentes que abrem a página do LACNOG e vejam e vejam essa carinha sorridente. Este seria o funcionamento normal. Exatamente o que vocês conhecem, então, não vou me deter nisso, mas olhem esse cenário, aparece aqui alguém malicioso. A questão do vírus temos aí, por exemplo, o velho biológico, o biohazard, a ameaça biológica. Temos aqui o 2001, DB8, DED666, demoníaco. Temos os mesmos atores em cima, o recursivo e o autoritativo. O que acontece? O que o vírus vai fazer aí embaixo? Ele vai perguntar, vai fazer essas consultas, vai fazer uma consulta legítima, qual é o IP do LACNOG.org? A mesma pergunta que o usuário contente do slide anterior faria. Paralelamente ao vírus, o atacante ou o agressor vai injetar pacotes de DNS e esses pacotes são spoofers ou tem um spoofing armados como se fosse uma resposta autoritativa do DNS com uma sessão de autoridade, sendo autoritativo do LACNOG.org 2001, DB810666, ou seja, o mesmo. Vocês percebem? Por que eu posso fazer isso? Ou seja, o DP é muito fácil de... DB é muito fácil de sofrer spoofing. Então, qual é o único obstáculo que se interpõe entre o spoofing e o sucesso? São todos esses números de sequência que estão envolvidos aí. no caso do DB são só dois, são números de porta de origem e o query ID. Esses números para a fim da unicidade da resposta poderíamos pensar como um número de 32 bits, mas na verdade quando analisam diminui muito o espaço, fica um espaço bastante pequeno. Então, o atacante joga esses pacotes com o spoofing, varrendo os números de sequência nesse servidor. Lembre-se que, quando eu recebi essa pergunta, o recursivo em algum momento gerou a pergunta para o autoritativo, para o verdadeiro autoritativo. Mas, as circunstâncias, aqui, se eu sou o atacante, por exemplo, gera o suficiente quantidade de pacotes, em algum momento eu vou acertar num pacote que corresponde com este. E, quando eu conseguir fazer isso, aí, eu enveneno o cache, porque o próximo usuário que aparecer com a pergunta vai acontecer isso, vai encontrar com uma página que não é verdadeira, por mais que ele esteja colocando uma pergunta completamente certa, o nome correto, mas está sendo dirigido a outra página, não a página verdadeira. Eu não me, eu não, não coloquei aqui o HTTPS, bom, as pessoas podem dizer, HTTPS protege disso, não, eu digo que não, por que não? Porque se eu sou um atacante que estou publicando essa página falsa, quando eu tomo conta do DNS, eu gero um certificado para isso, então, para esse efeito prático, essa pessoa não vai perceber que o certificado é outro, a menos que seja um usuário muito sofisticado, que abre uma página, abre as propriedades e presta atenção no endereço IP, em todas as propriedades do certificado, se não for o caso, não vai, vocês, se vocês me disserem que fazem isso, eu não acredito, nem acredito que fosse razoável que as pessoas se preocupassem por tudo, tivessem que se preocupar por tudo isso. Então, aqui é onde nós vemos pela primeira vez a questão do DNC-SEC, e como nós nos protegemos? Um risco relativamente grande, porque há um ataque publicado, se procurarem pelo nome do investigador, se chama Daniel Kaminsky, esse ataque, há técnicas para podar a árvore da busca, com largura de banda modestas, relativamente modestas, isso pode ser feito em poucas horas. então, em algum momento, pensem que o atacante, ou seja, o ataque é feito em massa, não é um ataque dirigido para envenenar a resposta do DNS ao presidente da empresa X, não, é um ataque massivo, eu quero pegar num bairro todos os clientes do meu ISP e quero envenenar alguns, se eu puder envenenar 1%, já está tudo bem, com isso eu já vou poder roubar muita coisa, desviar tráfego, etc. Está dentro do âmbito do possível, então, proteger-nos disso é importante. O DNSSEC também vai nos proteger de outras coisas, mas vamos falar também sobre as vulnerabilidades, temos que fazer uma análise das vulnerabilidades. Bom, mas então, o que é o DNSSEC? O DNSSEC é um protocolo novo ou perdeu? Não é um protocolo novo, é um conjunto de extensões agregados ao DNS sumamente engenioso, é um processo engenhoso, mas não é novo, ele acrescenta propriedade. Como nós estendemos o DNS? Basicamente, agregando tipos, registros com determinada semântica, e depois acrescentando outras coisas que não vão em pacotes, mas que são parte do protocolo e são comportamentos no nível do cliente e dos servidores. Registros? Não, nós temos esses quatro, basicamente, o DNSSEC, outro chamado RRCIG, outro chamado NSSEC, eu não vou me meter muito nisso, e temos um registro fundamental que é o registro DS. O DNSSEC, eu já vou antecipando, é uma chave criptográfica, uma chave pública, RRCIG é uma assinatura digital, já vamos ver que e como o DNSSEC é uma negação da existência autenticada, não vou me meter mais nisso, agora, não é complexo, mas precisa de uma explicação e não temos tanto tempo. E o registro DS, o amigo, o parente do registro DNS, lembrem que eu tenho um registro DNS que me permite fazer delegações de um nível para o outro. O DS é o que me permite garantir, assegurar, se quiserem, se querem, é o cadeado. Então, aqui temos extensões protocolo, extensões de tamanho máximo, de uma resposta UDP de 512 a 4.096, isso é importante porque aparecem assinaturas, as assinaturas são grandes, se a gente ficar com 512, o que vamos fazer é forçar todas as perguntas do DNSSEC a passar em um espaço pequeno. Também é preciso acrescentar alguns flags, lembrei que o protocolo tem uma função adicional, que é assim, se eu tenho assinatura digital, eu tenho que ter validação da assinatura, então eu tenho que ver o resultado da validação, porque para isso que eu faço, então, isso eu já falei, então, DNSSEC, o que vamos fazer é introduzir assinaturas digitais, essas assinaturas digitais são resultado de uma operação matemática que combina as chaves públicas com chaves privadas, com criptografia, e isso é publicado na própria zona do DNSSEC. Então, o que eu vou ter é uma coisa mais ou menos assim, um nome, um valor e uma assinatura. Lembra que quando eu fazia pesquisas de DNSSEC, tinha principalmente isto. Agora, vou ter isso aqui. Os dois vão aparecer quando eu fizer uma consulta de DNS. Vamos ver. Eu ia mostrar uma outra coisa. O objeto da assinatura, para que eu assino? Porque quando eu assino, eu posso verificar a assinatura. é como quando eu assino um documento, então, a assinatura, como as chaves públicas e as privadas estão separadas, as privadas são confidenciais, um servidor externo pode repetir a conta matemática que estabelece a assinatura e compará-la com a assinatura que está visualizando na internet. Se as duas baterem, então, eu tenho certeza de que a assinatura é válida. Se não coincidir, eu posso ver que falhou, alguma coisa falhou. O que tem interessante nisso é poder fazer uma coisa. Eu só posso, posso ter certeza de que só quem fez isso só pode ser uma pessoa específica. não se preocupe. Assinaturas digitais, eu já contei isso, verificação de assinaturas, a cadeia de confiança, isso é importantíssimo. como eu contei até agora sobre o DNC que eu contei bastante rápido porque é uma questão muito longa, vejam que o que eu tenho são registros e assinaturas. Tudo é produto da mesma consulta para a zona do registro A, o DNC segue, não all, mas answer. Agora, onde que eu consigo a chave pública para verificar isso tudo? Eu consigo numa consulta como esta. pergunta. Não, esse não é, só um pouquinho. Isso. Eu pergunto ao DNC, eu pergunto pela chave pública, que é o DNC, que... Então, o que acontece? Pensem um pouco sobre isso. eu tenho registro, tenho assinatura que tenho que verificar e tenho a chave com a qual tenho que verificar todas na mesma consulta de DNS. Qual é a dificuldade disso? Se um atacante fosse se controlar do meu servidor e se apoderasse da minha zona, poderia alterar tudo, poderia alterar os registros e a chave. Então, fazer que tudo ficasse validado de toda forma. Então, é por isso que aparece o conceito de cadeia de confiança. É a mesma coisa que a cadeia de confiança dos certificados, que está ligada ao seguinte, os registros de DNS que... e as delegações. As delegações se materializam no registro NS. aqui, aqui, na zona Pai, da mesma forma que a zona Pai tem o registro que materializa a assinatura, e vou ter também um outro que fala que isso está certo. Essa é a chave com a qual isso foi assinado. Então, eu vou subir os dois para saber bem todos os detalhes. que isso aqui é uma assinatura só do DNS aqui. Quando eu verifico as assinaturas, pego o DNS aqui, eu vejo que ele bota com o DS. Como eu vou verificar o DS? Da mesma forma, eu vou validar nesta zona aqui, onde ele está, o DS, que também foi assinado e também posso validar. E aí, eu tenho novamente o mesmo problema, tenho que verificar esta conexão. Como eu faço isso, vou até a raiz e verifico na raiz. O que acontece aqui? Como é que eu continuo para cima? A raiz não tem Pai. A raiz existe, é como o Big Bang do universo. Como é que eu faço isso? A zona raiz é uma zona especial. a zona raiz tem uma assinatura e um registro DS distribuído fora de banda. Da mesma forma que o conhecimento de onde estão os IPs dos servidores raiz estão fora de banda, e isso vamos ver na segunda parte, eles vêm com arquivo de texto, com os IPs dos servidores raiz, também tem um arquivo de texto que diz essa é a chave pública da zona raiz. Então, para concluir, temos um exemplo de cadeia de confiança feita com uma ferramenta denominada DNS Vis, que é uma ferramenta que quando vocês comecem a trabalhar com o DNS Seck vão trabalhar o tempo todo, porque isso vai possibilitar e identificar tudo o que fizeram errado, e a primeira vez que vocês verifiquem uma assinatura de DNS Seck na zona, não vão funcionar como vocês esperavam, mas isso está certo, vocês podem aprender assim, então esse DNS Vis é fantástico. Então, vão visualizar uma coisa como essa quando vocês usarem uma série de caixas, cada caixa é uma zona, raiz, pai, e em cada caixa vocês têm essas elipses com registros DNS Key ou DS. O que está falando é que esta chave assina este, este, este assina este, DS. E o que vem a seguir? Aí passa para a região org, que ela vem com uma coisa assinada de cima para essas chaves que têm um DS, que depois continuam e são assinadas, por exemplo, na zona LACNOC e ORG, e temos uma chave que assina todos esses registros, os SOA, os ORG, DNS, sei lá. Veja como a cadeia de confiança é isso, é uma cadeia de coisas que vão se assinando e podem ser verificadas uma depois da outra. Eu referi sobre a assinatura na raiz. Para encerrar, algumas mensagens chave. Lembrem o que é o DNS, especialmente qual é o problema que ele vem resolver, por que a gente põe nomes nas coisas, como colocamos os nomes. Lembrem a arquitetura, por que é fundamental essa estrutura de árvore para procurar com eficiência. Lembrem a questão dos registros, os registros são as informações que nós colocamos, lembrem que são as zonas, a nossa página onde a gente coloca todos os nossos endereços. Lembrem o que é a hierarquia da autoridade, lembrem o que é autoritativo e o que é recursivo. E lembrem também, é muito curto fazê-lo em 45 minutos, mas o que é o DNS, se segue e como funciona, mais ou menos. Tem chaves, tem questões, tem assinaturas, tem muitas coisas, etc, etc. E aqui quase sem fôlego, termino e tenho três minutos sobrando. Talvez possamos responder perguntas. Será que há qualquer pergunta? Não. As perguntas que apareceram, fomos respondendo. Posso ler algumas que fizeram? A pergunta, Sérgio fez algumas perguntas sobre o registro A e 4A e perguntava se a gente quisesse acessar um servidor pv4 e pv6, se deveria consultar ambos os registros pelo A e o 4A ou, como tinha sido referido antes, se a pergunta pelo registro A já devolvia o A e o 4A. Certo. Vamos ver. é difícil tentar reproduzir isso sem que seja uma evidência assim como uma história. Vamos perguntar. Não lembro se isso está habilitado ou não, que é um tipo de recursos que é N. No N podemos receber diferentes coisas. Se eu perguntar por N, quer dizer, eu não pergunto nem por A nem por 4A, eu perguntei por N, que não é um tipo de recurso em si, é uma espécie de coringa e depois me devolve tudo o que existe para esse nome. Então, entre outras coisas como assinatura, por exemplo, eu recebo o A e o 4A. A pergunta por N não é especialmente confiável, porque historicamente tem sido um motivo de ataque e um vetor para minar as informações, então, por isso, muitos servidores autoritativos às consultas N não respondem. Mas existe e este é um caso no qual podemos visualizá-la em ação. Outra pergunta que surge aqui, pergunta se para a DNA se precisa de um novo resolver. Não, basicamente não. Todo software que existe hoje suporta validação. eu diria que qualquer software escrito nos últimos dez anos suporta validação. a pergunta como a questão da performance, da memória. Não, os servidores hoje não requerem grande coisa. E, de fato, Carlos, agora na próxima parte, quando a gente passar para a parte prática, vamos ver que com o mesmo software de servidor recursivo, com o mesmo software, vamos configurar o primeiro sem validação da NCC, o segundo com validação da NCC, não precisa de um software adicional, porque todas as certificações de servidores mais comumente usadas fazem essa validação de NCC. Aqui tem mais uma pergunta. Macarena pergunta, Macarena Segal, quanto tempo permanece o endereço no cache antes de atualizar os servidores autoritativos sejam atualizados. Agora, eu percebo que isso estava no slide e não referi os registros. Vamos mostrar aqui na prática. Queria compartilhar. Desculpem. Temos um número e quando eu pergunto o DNS olha, aparece esse número 7200. Esse 7200 é o que se chama TTL. O que o servidor está me dizendo por 7200 segundos, não me pergunte mais a respeito disso. e como é que traduzimos isso? Se eu perguntar a meu recursivo local, recursivo qualquer, vou perguntar a Google, é o que todo mundo lembra, porque tem esse número de quatro oitos, eu perguntar por isto, ele fala 7199, depois 7193, se eu voltar a perguntar, 7189, ele vai diminuindo, se eu perguntar a um servidor que não é autoritativo sobre o valor, ele me responde seu cache, isso vai expirar quando chegar no zero, então eu continuo e ele poderia continuar até chegar até zero, porque ele vai voltar a perguntar autoritativo, agora se eu perguntar autoritativo, ele sempre vai falar 7200. essa é a função do TTL, excelente a pergunta de Jordalena, esse foi um erro meu, bastante engraçado, porque Macarena faz parte do staff, está nos ajudando com as perguntas, não foi ela quem fez a pergunta, Macarena retransmitiu a pergunta, desculpe, a pergunta foi de Gustavo Leon, desculpe, foi meu erro, quando estava perguntando a 888, aconteceu uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, que num momento esse número deixou de cair, aí caiu, por que acontece isso? Porque 888 não é o único servidor, 888 é o serviço possivelmente a NCast, então na medida que eu faço perguntas, vou perguntando a servidores diferentes, então algum talvez não tenha, outro sim, então para fazê-lo de uma forma mais incrível, temos fazê-lo para, me pergunta se você pode levantar um pouco mais a janela do terminal, porque isso é cortado pelas, desculpem, agora sim, posso até ampliar o tamanho, o que eu falava era que 888 não é um servidor único, então quando pergunta um, pergunta outro, nem todos são a mesma versão, se eu repetir essa experiência, a pergunta do Recursivo Local do LACNIC, que é um servidor pequeno, o 207-8414, ele atende poucos clientes, não precisa da Serene e aqui sim, tenho uma resposta imprevisível, 838, 834, e podem acreditar o que eu vou contar, se a gente esperasse 832 segundos mais, voltaria a 7200, não vamos fazer, porque eu acho que vem um break, mas seria bem assim, aqui alguém está perguntando se para Denis Sisek, Irias está perguntando se é preciso ter um certificado a receita, não, Denis Sisek é parecido a um RPKI, mas é uma estrutura de árvore, tem chaves, mas não tem certificados, não há CRLs, por exemplo, não é preciso criar certificados, tem que assinar com chaves que eu, cada zona com as chaves que eu vou gerar para a zona PAI para pedir que publique meu registro, isso como é feito, vai depender muito do registro com qual trabalho para os domínios, ou no caso das zonas reversas do LATNIC, faz no portal do LATNIC por meio de um mecanismo que eu posso contar em outra hora ou mais para o final do tutorial de hoje. Tem alguém aqui que pergunta que não acha claro, Sérgio, o que acontece se o endereço IP mudar e o TTL ainda não caducou? É mal traduzido? tem partes que continuarão se conectando à IP antiga, isso de fato no LATNIC fizemos uma simulação faz uma semana, no fim de semana passada, é uma precaução que um cuidado que qualquer ação operacional que a gente faz quando oferece serviços, tem que saber que isso pode acontecer. então isso pode ser particularmente importante nesse sentido. Os TTLs por padrão de muitas zonas que vêm como exemplos são 86.400 um dia, eles duram um dia. TTL que era comum de usar faz 40 anos, geralmente os TTLs com os quais trabalhamos são muito mais curtos, mas ainda assim pode durar várias horas então se o IP vamos fazer uma coisa um IP a gente vai fazer o download do TTL e coloca um outro TTL para fazer esse uso. Nós diminui o TTL para 300 segundos é isso, para 5 minutos a todos os registros que vai levantar. Não a zona toda, só os que ele levanta o MX etc, etc a gente diminui para 300 segundos. Quando mudou o serviço o mundo soube rapidamente porque no máximo todo mundo perdeu o seu caixa e no dia seguinte quando está tudo certo a gente volta os TTLs ao valor normal de 7.200. É preciso ter cuidado com isso é uma questão clássica de caixa ou manter o endereço antigo e o novo durante o tempo do TTL. Exato. Obrigada Carlos e Nicolás muito obrigada por terem compartilhado as perguntas e as respostas temos apenas um break de apenas 5 minutos e continuamos com o tutorial então aguardamos vocês daqui a 5 minutos Obrigada. Olá a todos Olá a todos nesta segunda parte na segunda e na terceira parte do tutorial vamos tentar junto com o Carlos fazer uma prática com base a tudo que já vimos anteriormente praticar sobre o que vimos antes e a ideia é que aqueles que já baixaram a máquina virtual instalaram o VirtualBox segundo o e-mail que nós mandamos alguns dias a ideia é que vocês possam nos acompanhar com a prática paralelamente na medida que formos avançando e nesse exercício prático aqueles que quiserem podem replicar os comandos na sua própria máquina no seu próprio computador pedimos que as perguntas que tiverem se quiserem fazer perguntas vão direto ao painel de perguntas e respostas é melhor fazer aí do que no chat ou bate-papo porque é onde vamos estar acompanhando o aparecimento de perguntas encaminhando essas perguntas também para que sejam todas respondidas o resto dos comentários que não sejam perguntas ligadas a apresentação podem então colocá-los no chat se alguém não tiver acesso a parte de perguntas e respostas a esse painel excepcionalmente pode fazer uma pergunta no chat mas não garantimos que possamos responder todas elas porque não uma forma organizada de ir acompanhando e fazendo e monitorando o chat vou fazer um esforço para fazer monitoramento de todos os canais Q&A chat e a apresentação esse eu vou tentar compartilhar a minha apresentação de forma ordenada para que todos acompanhem só um minuto você pode ver Carlos a minha apresentação sim sim se vê dá para ver muito bem eu acho que é o eu tenho a interface aqui em cima do VirtualBox aqueles que instalaram vão estar na certa tem essa interface se executando hoje passamos o link para fazer o download do guia da prática vocês podem ir copiando e colando os comandos para não ter que escrevê-los a mão sobretudo as configurações quando são um pouco mais longas é mais fácil copiar e colar copiar do documento diretamente e colar no terminal essa é a máquina virtual que nós vamos usar durante a prática aqui nós mandamos para vocês por e-mail aqui está a máquina virtual deixa eu ver se confirmar que é esta sim essa é a máquina virtual que está sendo executada eu abri um terminal na minha própria máquina e conectei me conectei via CSH para evitar para facilitar colar os comandos copiar e colar os comandos bom tudo aqui é para facilitar então vamos ver se vocês podem nos acompanhar simultaneamente esta parte já foi feita antes que foi a instalação do VirtualBox a importação da máquina virtual outro passo que vocês na certa já deram usuário para acessar a máquina virtual virtual é aquele que aparece quando vocês executam a máquina virtual e a senha é I Can I Can Love aí vocês acessam como usuário sem privilégios e para passar o usuário saímos daqui vocês vão acessar desta maneira a máquina virtual vai aparecer assim e para passar o usuário root usam a mesma senha que usaram antes aqui aparece com o usuário da máquina virtual então eu me conectei via CSH a essa máquina virtual para tornar mais fácil a execução dos comandos então o primeiro que nós vamos fazer primeiro que nós vamos fazer antes de passar para o primeiro passo da instalação que está no guia vamos atualizar só para ter certeza vamos atualizar a lista dos pacotes que podemos instalar na nossa máquina virtual para isso vamos usar no Ubuntu o comando apt get update isso vai atualizar a lista de pacotes disponíveis dos servidores da versão do Ubuntu que vocês estejam que vocês tenham instalado ou seja vai levar atualizá-la para a última versão a primeira coisa que nós vamos fazer a máquina virtual eu vou mostrar a vocês vou mostrar outro terminal que tenho aqui esta é outra máquina que eu vou usar simplesmente como cliente para fazer consultas ao servidor onde nós vamos instalar o nosso servidor recursivo de DNS IP ADDR para ver qual é a direção IP para ver qual é a minha conexão o endereço IP no meu caso é 10.0.1.34 cada caso vai ser um endereço IP diferente esse é o endereço IP do meu servidor servidor recursivo Nico antes de você que você continue será que você pode aumentar um pouco a tela para o terminal sim sim está muito pequena sim algumas pode aumentar um pouco mais assim está bem agora se vê melhor sim sim agora dá para ver um pouco melhor vou tentar colocar todo o terminal dentro da tela para que todos possam ver então o endereço IP da minha máquina a máquina que vamos usar ou como máquina virtual é o 10.0.1.34 vai ser o meu servidor recursivo vou passar a outro terminal qualquer simplesmente para mostrar que não para mostrar que não há nenhum servidor de DNS rodando aí algum dig não tenho resposta se eu faço um dig ao servidor do Google por exemplo aqui é o servidor recursivo do Google eu não tenho resposta do servidor então basicamente a máquina virtual que nós temos tem o Ubuntu instalado o sistema operacional é o Ubuntu e não tem mais nada instalado quanto ao servidor recursivo DNS então a primeira coisa a fazer seria instalar os pacotes do servidor VINE vamos usar como servidor recursivo o servidor VINE há muitos outros servidores que podem ser utilizados para configurar para ter um servidor recursivo vamos instala-lo vamos usar primeiro o comando para instalar o VINE e vamos instalar o VINE vamos VINE 9 e VINE 9 útiles na pergunta a gente responde que sim quando vier a pergunta respondemos que sim aqui temos o servidor que já está sendo instalado já aparece instalado e agora vamos instalar a documentação do VINE e de algumas outras e também algumas outras utilidades de DNS vocês veem aí DNS útiles para isso executamos o comando apt-get install e DNS útiles até aqui a instalação dos pacotes que vamos usar para esta parte da prática não sei Carlos se alguma pergunta no QIA sim houve várias ligadas à máquina virtual a especificidade da máquina virtual eu já respondi um comentário sobre o e-mail da CESC que enviamos na sexta-feira contendo o guia da instalação não o guia do laboratório isso foi publicado há pouco mas o outro guia para a instalação da máquina virtual foi enviado por e-mail isso agora eu vou publicar no chat para que acompanhar o que o Nicolás está fazendo me perguntaram se isso vai ficar gravado disponível a resposta sim vai ficar gravado vai ficar disponível podem ver as respostas no chat a primeira coisa que nós vemos agora depois de ter os pacotes do servidor já instalados vamos dizer que no caso do nosso sistema operacional vamos dizer que o Ubuntu que nós temos instalado em geral é um firewall que vem ativo então o que vamos fazer para ter certeza vamos inserir uma regra nesse firewall o firewall é UFLW vamos instalar uma regra no firewall para permitir o tráfego através da porta 53 para evitar que em algum caso o sistema operacional bloqueie o nosso servidor recursivo para isso o comando é UFW allow permitir porta 53 e isso o que faz é atualizar a regra do firewall para permitir que o tráfego passe pela porta 53 tanto para IPv4 como IPv6 então o que vamos fazer a seguir é configurar nosso servidor bind perdão vamos configurar o servidor recursivo vamos primeiro habilitar esse servidor recursivo para fazer uma recursão sem validação do DNCSEC vamos fazer alguns testes para tê-lo funcionando e depois vamos habilitar a validação do DNCSEC pelo servidor recursivo vamos fazer uns testes e ver a diferença com casos anteriores e finalmente vamos configurar a IP local que quando chegar nesse momento vamos explicar junto com Carlos quais são as vantagens desse IP local e mostrar também as vantagens do IP local como eu dizia vamos configurar agora o nosso servidor recursivo bind quando estiverem instalados se estiverem instalados os pacotes de bind o diretório onde será instalado por padrão vão estar aí porque nós não modificamos isso esse é o diretório que aparece aí TC vamos ver está funcionando está funcionando agora sim foi instalado no diretório Carlos você tem isso instalado no seu diretório nesse diretório não sei qual você entrou o bind 9 ou só as úteis não bind 9 vamos experimentar de novo essas coisas acontecem mas vamos ver está me dando um erro de conexão não encontro os arquivos isso é interessante Fabián Fabián Rodrigues acaba de dizer que agora o o archive.com.ui está só na versão em pv6 talvez por isso eu não possa instalar os pacotes isso se conserta inabilitando os pacotes na máquina virtual é verdade vamos ver como fazemos isso para todos teoricamente não está habilitado para ipv6 vamos ver como inabilitamos experimenta fazer ip menos 6 adr plus adr plus adr plus não com 2 não com 2 r você tem que colocar o nome da interface também da interface mas você não tem o endereço de ipv6 não se não tiver ar não vai conectar bom isso acontece que estranho que ele responda apenas o que nós quando nós dependemos de coisas que estão na internet não ter um cd não ter isso no computador acontece sim bom vamos fazer um upgrade aqui uma atualização não vai acontecer a mesma coisa não vai conseguir se conectar experimenta edita em arquivo sources vamos experimentar com ar isso acontece quando a gente está ao vivo eu acho que as pessoas vão gostar disso porque normalmente o problema tem que acontecer assim nós também temos que ter o problema não não vamos mudar o ETC 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 APT um arquivo chamado sources sim sources está aqui e sources ponto list muda em vez de Ui coloca o S esse vai funcionar e depois a gente instala os pacotes em todos eles troca por o S tem um truque para assumir o controle da sua máquina mas eu não sei como funciona isso vamos ver se eu consigo não já tem muita experiência ao vivo e a cores vamos 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 ver agora sim com isso já deveria funcionar bom parece que o upgrade pelo menos está se ativando pelo menos os novos repositórios e aí está aí está andando isso agora está funcionando bom vamos ver se a gente faz uma revisão para todos Carlos caso aconteça a mesma coisa para todo mundo o que a gente fez foi editar o arquivo que está no barra etc barra lp e barra source list e mudaram o catálogo para que talvez esteja hospedado nos Estados Unidos depois fiz o update para atualizar a lista de pacotes depois voltei a tentar a instalação e finalmente funcionou então vou voltar a instalar entendo que no Q&A algumas pessoas na Argentina estão visualizando a mesma coisa e acontece quando o AR está tendo o mesmo problema quem está na Argentina quando editarem o arquivo source.list vai aparecer AR. e o nome do repositório e mudem o AR por US em todos os casos eu acho que são quatro linhas que aparecem salvem o arquivo e façam um apt-update e depois voltem a tentar fazer a instalação agora sim efetivamente repetir os passos da instalação do Dubai 9 Dock do DNS e agora deveria tudo estar corretamente instalado então deveria ter se criado o pacote de Bind E deveria existir o diretório barra BIND, etc. barra BIND. Esse é o diretório. Não sei, Carlos, se até aí tem alguma pergunta. Eu vou respondendo. Perfeito. Bem, vamos iniciar, então, a configuração do servidor BIND, para que possa servir como servidor autoritativo, nessa primeira instância, sem validação de INSS. Antes que isso, se vocês olharem aqui, tem um arquivo db.root, que se a gente quiser listar os conteúdos desse arquivo, esse arquivo contém os endereços IP dos 12 servidores raiz que referíamos, que Carlos referia na primeira parte. Esse arquivo já inclui o pacote de BIND, e a forma que nosso servidor recursivo vai ter de localizar os servidores autoritativos da zona raiz nesse primeiro passo da recursão. Se não tivéssemos esse arquivo, não poderíamos... Nosso servidor recursivo não poderia fazer a recursão, porque não conheceria os endereços IP dos servidores raiz. Então, esse arquivo tem o nome de todos os servidores da zona raiz, de A a N, o endereço IPv4 associado ao servidor, e o endereço IPv6 associado ao servidor. Por exemplo, esse aqui, o servidor L, que é o servidor raiz operado pela ICANN, esse seria o endereço IPv4 do servidor autoritativo, e esse é o endereço IPv6 do servidor autoritativo. Bom, continuando, o que vamos fazer agora é editar os arquivos, alguns arquivos de configuração de BIND, para configurá-los como servidor recursivo. e o primeiro arquivo que vamos editar de configuração é o o diretório barra etc barra bind. Vamos encontrar um dos arquivos, que é o named.conf.options, que é o arquivo de configuração de BIND, que a gente vai alterar neste momento, para que nosso servidor também funcione como servidor recursivo. Vamos editar esse arquivo. Eu uso o nano, mas vocês podem usar o editor de sua preferência. Vamos editar o arquivo named.conf. Vamos editar o arquivo named.conf.options. E vamos fazer algumas alterações e acrescentar algumas alterações. Primeiro vamos explicar o que vamos fazer, e depois vamos ir fazendo. Então, as alterações que vamos fazer são essas que são listadas no guia, eu vou referir rapidamente, para explicar o que faz cada uma das configurações que vamos precisar. Então, para simplificar a prática, o que vamos fazer, não vamos habilitar que este servidor recursivo nosso responda por IPv6. A gente vai usar unicamente com o IPv4, só para os efeitos de simplificar nossa prática, considerando que é uma realização remota e não presencial, e que talvez muitos de vocês não tenham um provedor que atribua um endereço IPv6. Então, para evitar problemas, e para evitar configurações para IPv6, o que vamos fazer é não usar IPv6 para nosso recursivo. Então, essa linha que diz ouvir consultas por IPv6, a gente vai comentar. Então, assim não vai ficar habilitar nosso servidor recursivo para consultas feitas via IPv6. Depois, o que vamos fazer nessa primeira parte é usar um servidor recursivo sem validação de DNSSEC. As funções atuais dos servidores de bytes, quando a gente instala, já vem habilitada a validação de DNSSEC. Então, nossa intenção é primeiro fazer a prática sem o DNSSEC, depois fazer a configuração. Então, o que vamos fazer vai ser inserir algumas linhas na configuração para desabilitar a validação de DNSSEC. Para isso, vamos aqui onde consta DNSSEC Validation Auto. Eu vou explicar o que essa linha de configuração faz e vamos inserir uma linha de configuração que desabilita o DNSSEC. No não, ele desabilita. E essa linha aqui, como o DNSSEC foi desabilitado, a gente comenta. Quando a gente habilitar a validação de DNSSEC, esta linha, vamos tirar, vamos descomentar. E no caso de Bind, quando colocamos no auto, o Bind vai se encarregar de manter de forma automática o arquivo de assinaturas correspondente à zona raiz. Nós poderíamos, como o Carlos explicou um pouco sobre isto, na primeira parte. Mas o que vamos fazer aqui, nós não vamos precisar baixar a chave pública da zona raiz, nem vamos precisar mantê-lo. O software vai se ocupar disso automaticamente com este comando, colocando auto. Eu poderia desabilitá-lo quando eu habilitasse o DNSSEC e eu fazer a manutenção manual, baixar as informações criptografadas e mantê-lo manualmente. Mas por uma questão de simplicidade, como recomendação, sempre se o software pode fazer automaticamente, é melhor deixá-lo fazer de forma automática. certamente a gente pode verificar se quiser. Não vamos fazer agora, porque levaria mais tempo, mas poderíamos verificar que a assinatura seja a assinatura certa, baixar também a assinatura M25 dessas informações e conferir que o arquivo que tem essas informações batem com a chave pública que eu tenho, que deveria ser a chave correta. O que vamos fazer é habilitar explicitamente a recursão, permitir que nosso servidor faça a recursão, porque está habilitado por padrão, mas a gente vai colocar o comando para que fique bem claro que vamos permitir recursão, porque vai ser um servidor recursivo que vamos instalar, então não faria sentido desabilitar. Então, vamos usar o comando recursão yes, vou copiar aqui do guia, vocês podem fazer a mesma coisa para simplificar. E, finalmente, o que vamos fazer é usar essas duas linhas de configuração que o que vão definir é quais são os endereços IP dos quais vamos permitir fazer as consultas ao servidor recursivo do localhost. Tipicamente, o que vou colocar aqui, aqui tem o endereço localhost, e também vai ter essa faixa, o endereço IP que tinha atribuído à minha máquina, que era 10-01-34, o servidor recursivo, a faixa de endereço IP que eu tenho nas minhas redes, 10-01-0-24. Então, eu vou permitir consultas de qualquer cliente que esteja nessa faixa com este prefixo, que tenha um endereço atribuído desse prefixo. E a mesma coisa nessa linha de configuração, Allow Query, que aqui permite que o servidor faça essas consultas. Isso, o Allow Query possibilita receber consultas de qualquer cliente que tenha um prefixo atribuído dentro dessa faixa. Então, vamos copiar essas duas linhas de configuração. Nos seus casos, deveriam mudar o prefixo 10.01024 pelo prefixo que vocês tenham atribuído para a rede onde está a máquina virtual de vocês. Isso quando vocês colocarem IP ADDR na máquina virtual, tem o comando da máquina virtual, vai mostrar o endereço IP que tem, a máscara. E aí vocês vão saber qual é o prefixo que vocês têm que colocar, substituindo esse que eu tenho que aplicar a minha rede. Não sei, Carlos, se você quer fazer qualquer comentário. Estão me perguntando justamente, Sérgio pergunta aqui no bate-papo, o que acontece para IPv6, para que eu saia IPv6. Sérgio, quando a gente coloca a parte de autorizar IPv6, o Allow Query se rege pelas mesmas regras, só que é para IPv6 que tem que acertar os prefixos para recursão, para uma vista, para... Uma coisa que eu acho importante destacar é que esta prática está focada na questão de um recursivo e alguns aspectos, porque tentamos adaptá-la para o tempo que temos. Mas, especificamente, há uma série de questões de configuração que podemos fazer se a gente quiser levar para a produção. Aqui não estamos falando sobre todas as regras de firewall que é preciso configurar, nem todas as regras que temos que cumprir. Este servidor não é uma coisa para colocar para funcionar imediatamente, só uma prática sobre este assunto. Então, essas medidas de segurança que estamos colocando aqui são mínimas, mas não estão nem próximas de tudo o que deveríamos ter na hora de colocar um servidor recursivo em funcionamento. Mas, então, resumindo mais uma vez o que Carlos falou, se eu quisesse que o servidor recursivo pudesse responder consultas com IPv6, então deveria deixar essa linha sem comentário e permitir ouvir os IPv6 também, e colocar as linhas correspondentes de configuração que habilitem o prefixo IPv6 para a porta 53 e para as consultas da mesma forma como está aqui para o IPv4. Certo? Então, essa é a configuração que vamos fazer por enquanto, revendo rapidamente, só por essa prática, não vamos usar IPv6, pelo que referimos nessa linha. Desabilitamos de forma explícita a validação de DEMS-SEC, comentamos essa linha em decorrência disso, e configuramos as duas regras para permitir consultas de clientes que sejam no prefixo de nossa rede específica, e só isso. Agora a gente vai salvar a configuração. Sim. Aí está. Aqui temos o conteúdo do arquivo para verificar o que fizemos, seja o que está no arquivo, e tem um comando que tem para verificar se a configuração que a gente fez tem algum erro. O que faz é verificar os arquivos de configuração de Bind. Se houver erros, ele informar, e se não devolver nada, são boas notícias. E quer dizer que, pelo menos, esta verificação não encontrou nenhum erro no arquivo, nenhum erro semântico no arquivo de configuração de Bind. Para isso, a gente coloca o comando named, check, conf, e não devolveu nada. Isso quer dizer que não encontrou nenhum erro. Agora a gente vai reiniciar o servidor Bind, para que ele volte a ler o arquivo de configuração, e levante as alterações que fizemos. Para isso, usamos o comando service-bind9-restart. Aí ele se reiniciou, o servidor Bind. E o que vamos fazer agora? Aí já teríamos nosso servidor Bind sem variação, recursivo, sem validação, de Denis e Sec, só respondendo, usando a interface IPv4. Então, o que vou fazer agora, vou na outra janela, que eu tinha como cliente, vou ampliá-la um pouco para que possam visualizar melhor. E vou voltar a fazer a consulta, que eu fiz ao servidor recursivo. Lembro que eu não tinha resposta, agora eu tenho uma resposta quase imediata. O cliente e o servidor recursivo estão na mesma rede, então por isso é tão rápido. Eu faço mais uma consulta, um DIG, é o servidor recursivo que acabei de configurar, na 10.01.34. E tem uma resposta, como eu não especifiquei nenhuma pergunta, o servidor recursivo, a única coisa que ele sabe por padrão é devolver. na sessão de respostas, possivelmente devolvo a mesma coisa para vocês, que é a lista dos nomes dos servidores raiz. O que vamos fazer agora vai ser fazer algumas verificações, disto que já configuramos. Então vamos usar o comando DIG e fazer algumas consultas DNS semelhantes a como Carlos fez mais cedo. E antes de continuar, tem uma pergunta de Facundo Tannhauser, que pergunta se é habitual o uso de nano para entrar em arquivos em Linux. Facundo, pedimos desculpas, é uma coisa que não voltará a ocorrer. Vou falar com o Nicolás para que ele não volte a fazer esse erro. De fato, o B é bastante pouco amigável para usar, porque a gente tem que copiar, colar, tem que mexer em muita coisa. E tinha que usar todos os dedos, tocar todas as teclas. Então, Indiana Jones nunca teria feito com o nano, ele teria feito com o B. Indiana Jones nunca teria feito com o Zoom para fazer uma apresentação, a distância se arriscar a receber essas perguntas. Podem usar o editor que quiserem, eu uso o nano, porque eu já passei da etapa do uso do outro. Já me afastei desse vídeo. Mas podem usar o que vocês preferirem. Então, eu falava que vamos fazer algumas verificações com o nosso servidor recursivo, que faz agora que funciona como cliente. A primeira coisa que vamos fazer é, por exemplo, fazer um dig com alguns que estão aqui, não precisamos para todos. Vamos perguntar ao nosso servidor recursivo, por exemplo, pelo registro A de www.google.com. Isso certamente é a resposta. Vamos ver se ele tem isso no caixa ou se responde. Neste caso, me respondeu que o endereço, o registro A de www.google.com é 172.217.172.68. Então, parece que funciona bem o nosso recursivo. Podemos ver o registro A de www.google.com.br Podemos ver o registro recursivo com o domínio do LACNIC. Desculpe. Aí eu estava fazendo a consulta, não ao nosso servidor recursivo, mas ao servidor recursivo do cliente. Tinha esquecido de especificar o servidor. Você tem que colocar dig, arroba, endereço IP do servidor recursivo, que acabaram de configurar. E depois a consulta, vamos repetir a mesma consulta com o registro A do www.google.com.br E essa é a resposta que está dando o servidor recursivo que eu acabei de instalar. Também posso ver o registro MX do LACNIC. .net, MX. E aqui vocês podem ver. Aqui você tem o servidor, pode confirmar se isso está certo. Acho que sim. O nome, não é o endereço. Certamente vai ter um adicional que vai me devolver o registro A correspondente ao MX. Neste caso, essa é a resposta que estava consultando. Vamos fazer uma consulta. É interessante fazer uma consulta a um domínio que não exista. Eu vou inventar um domínio, vou escrever qualquer coisa. O que eu estou fazendo é, eu garanto que no caixa recursivo a resposta esteja, a menos que alguém tenha justamente escrito aleatoriamente o que eu escrevi, que é qualquer coisa. Então, o servidor recursivo vai ter que fazer a recursão e consultar a da RAI RIS por esse nome de domínio. Como esse nome de domínio não existe, o servidor RAIS vai responder que, ou seja, não vai me dar uma resposta a isso, porque esse nome de domínio não existe. E eu vou poder, com isso, olhando a resposta, vou ter uma ideia aproximada do tempo que leva a resolver essa consulta. Se vocês prestarem atenção, aqui a resposta do servidor RAIS que eu consultei é que esse domínio não existe. Portanto, o status da resposta não existe em domínio. Então, se virem aqui o query time, foram 48 segundos. Nico, me pedem a mesma coisa. Pedem a você o que já me pediram, que é levantar um pouco o console em algumas telas de zoom, cortam as últimas quatro ou cinco linhas e as pessoas não conseguem ver. Algumas pessoas não estão vendo. Bom, aqueles que agora podem, aqueles que não viam, podem responder agora no chat, se conseguem ver direito. Agora sim. Bom, como eu dizia, na hora de fazer o DIG, reforçamos que o nosso servidor recursivo fosse, perdão, a RAIS para fazer a consulta. Se vemos aqui o tempo de consulta, foi de 468 milissegundos, que foi o que levou entre a consulta e a resposta, para obter a resposta. Se eu fizer a mesma consulta, provavelmente baixe o tempo para um milissegundo. Por quê? Porque o meu servidor recursivo já fez o cache da resposta, então ele já sabe que esse domínio não existe. E esse milissegundo é o tempo que leva o meu cliente em fazer a consulta ao meu recursivo e o recursivo responder à rede. É muito rápido. Posso participar um minuto, Nico? Lembra quando eu falei do registro de NCSEC, que se chama NCSEC, que falei da negação da existência autenticada, e parece uma coisa meio esotérica? Mas aqui o Nico está mostrando que as respostas negativas no DNS, as respostas de não existência, são respostas também. E como tais respostas, são cacheadas e podem ser abusadas também. Portanto, a negação da existência também deve ser garantida por algum mecanismo vinculado ao DNSSEC. Quando falamos do DNSSEC, falamos no contexto que temos registros e tenho assinaturas desses registros. Mas quando tenho aqui um flag de uma resposta negativa de não existência, não tenho registros para assinar, não tenho nada para assinar. Então, o registro NSSEC que eu mostrei antes, o que faz é me introduz uma ficção, me traz uma ficção para eu poder assinar. Então, quando há não existência, aparece um registro NSSEC que eu possa assinar para poder validar essa inexistência. Acho que agora temos que fazer uma pausa de 20 minutos, perdão, de 10 minutos para tomar um cafezinho. Apenas vamos responder a algumas perguntas. Em cinco minutos, segundo o timer, o cronômetro, temos que fazer a pausa. Bom, então temos cinco minutos. Vamos terminar? Depois temos outro módulo. Não vão embora, né? Vamos ao intervalo daqui a pouco. Na volta, configuramos o NSSEC e fazemos novamente as consultas. Aqui, para acrescentar o que o Carlos dizia, como ele acaba de mencionar, nós temos uma resposta negativa de domínio não existente. Vejam que o flag, que era o AD, que estava junto de uma resposta assinada, digamos, com o DNCSEC, aqui não consta. Lembrem que o meu recursivo, entre outras coisas, não estava validando o DNCSEC, então não estava validando essa resposta. Embora, com certeza, o servidor Raiz, que eu consultei, quando me envia essa resposta, me assina isso, para que eu tenha certeza de que a Raiz realmente foi quem me respondeu, dizendo que esse domínio não existe. Então, como eu não estou validando o DNCSEC, agora não estamos controlando essa parte, mas queria que vocês vissem a questão do tempo. Eu mudei o tipo de consulta e o tempo, como não tem um caixa, voltamos a 103 milissegundos. Talvez a diferença entre os 400 e os 100 e poucos, pode ser porque tinha sido a primeira consulta do DNCSEC que eu fiz, então o recursivo talvez tenha levado mais tempo para executar isso e ver com que servidor autoritativo ficava e como respondia. Então, agora já está consultando o que está mais perto na rede, a resposta, então, é mais rápida. Muito bem. Outra coisa que eu queria mostrar a vocês, vamos mostrar aqui. Isto aqui, se fazemos uma consulta a um site, que eu acho muito útil para testar ou verificar o problema do DNCSEC. O que o site faz quando eu consulto, quando eu faço essa consulta que eu vou mostrar aqui para vocês, dnssec-failed.org, eu consulto esse domínio, então, o que vai me devolver o servidor autoritativo, que é sintonizado especificamente para fazer um teste de DNCSEC? Ele vai me devolver uma resposta com uma assinatura falsa, uma resposta assinada pelo DNCSEC, mas a assinatura é falsa. Neste caso, lembrem que o nosso servidor recursivo não tem o DNCSEC habilitado. Então, se eu faço a consulta, eu peço para resolver o domínio dnssec-failed.org, vejam que o status da resposta é nowhere, no error, não tem erro, mas está me devolvendo o registro A associado ao dnssec-failed.org. O meu servidor recursivo não estava validando o DNCSEC, como veremos depois, o pessoal desse domínio colocou uma assinatura falsa, então, se eu verificasse o DNCSEC, isso não ia me permitir verificar o DNCSEC, não ia verificar o DNCSEC, então, me daria erro, mas, como eu não estou verificando o DNCSEC, aparece essa resposta de que não há erro. O que o Carlos dizia antes, em condições normais, essa poderia ser uma resposta do atacante. Se alguém tivesse interceptado essa resposta e tivesse me injetado um endereço IP que não fosse esse dnssec-failed.org, eu não ficaria sabendo. O cliente acharia que esse seria o endereço associado, quando não seria o caso, porque não está habilitado o DNCSEC, então, por causa disso, eu não posso verificar que a assinatura é válida ou não. Você tem mais algum comentário, Carlos, antes da pausa? Para reforçar apenas o ponto que você mencionou, a assinatura desse registro é uma assinatura incorreta, inválida, e é algo que vocês não deveriam estar vendo. Vocês estão vendo isso? É porque não estão protegidos. É um teste que vocês podem fazer com o seu provedor de internet. Se puderem resolver esse domínio, é porque vocês não estão protegidos do ataque que eu mostrei no primeiro módulo. Depois que nós configurarmos o DNCSEC, vamos executar a mesma consulta, vamos fazer a mesma consulta e vamos ver o que recebemos e vamos ver a proteção em ação, então. Algo adicional antes de ir para a pausa? Queria comentar sobre o ataque de envenenamento do cache. Como o Carlos dizia, o ataque vai ser satisfatório? Sim, eu consigo, por exemplo, saber qual é o número de sequência, neste caso, do datagrama UDP. E a porta de origem, por exemplo, se eu lançar um ataque e der com esse número, encontrar esse número e essa porta, eu poderia injetar uma resposta falsa no cachê e fazer com que o nome se resolvesse no endereço IP. Há um mecanismo, inclusive, mais simples, bem mais simples, que é o phishing. Se eu sou um atacante, por exemplo, eu registro o nome de domínio, legal, tudo certinho, e armo o meu servidor autoritativo para esse domínio. Depois, eu mando um e-mail de phishing a um montão de gente dizendo para que entrem nesse site para, por exemplo, porque aí há uma receita que ajuda a baixar de peso. Eu aqui, por exemplo, estou bem mais gordinho do que antes porque estou fechado na minha casa, então, talvez, me interesse encontrar um site com uma receita para baixar de peso, para perder peso. Quando eu entro no link, faço uma consulta ao servidor recursivo e ele está fazendo a consulta ao servidor autoritativo desse site, que é um site real, mas armado por um atacante, um agressor. Esse agressor, quando recebe a consulta do DNS, ele tem todos os dados que ele precisa. Ele não precisa nem adivinhar o número da sequência, nem a porta, nem nada. Então, se em vez de responder com isso, responde, primeiro, antes de responder assim, responde com um domínio que nem sequer existe, com um endereço IP falso, já conseguiu, já conseguiu envenenar o caixa. Então, há cenários onde, por ações, nossas ações, ações das pessoas que somos enganadas, muitas vezes, não conseguimos perceber que estão sendo enganados, muitas das nossas ações podem ajudar o atacante, sem querer, por exemplo, envenenar o caixa. Isso, então, torna muito mais atraente habilitar a DNC, e sequer nos servidores recursivos para aqueles que administrem os servidores recursivos. Bom, vamos ao intervalo, depois voltamos aqui para continuar o tutorial, que está muito emocionante. A que horas voltamos do break, então? Em dez minutos. Dez minutos, assim, podem tomar um cafezinho, recarregar a bateria e voltar. Olá, novamente. Olá, novamente. Vou compartilhar outra vez a tela. Aí está. Agora sim. Está vendo direito? Sim, confirmo que vemos muito bem. Para rever um pouco o que vimos até agora, o nosso servidor recursivo configurado, já está configurado, sem a validação da NSSEC, e tínhamos feito alguns testes usando o comando DIG. Algumas consultas feitas por um cliente ao nosso servidor. Bom, o que vamos fazer agora nesta segunda parte da parte prática? Primeiro, vamos habilitar o DNC-SEC, ou seja, que do nosso servidor recursivo, a partir de que executemos essa configuração, ele vai começar a validar o DNC-SEC. Para validar o DNC-SEC, vamos voltar a editar o arquivo, o nome do arquivo Vamos lá ver o nome do arquivo no diretório BIM. BIM. Vamos subir um pouco a tela para que vocês possam ver bem. Então, no nosso diretório do BIM, vamos editar novamente o arquivo named.conf options. Vamos usar o nano novamente. para aqueles que gostam do BIM, devem estar se retorcendo aí. Mas, vamos lá. O que eu vou fazer para habilitar o DNC-SEC é simplesmente nesta linha de configuração que tínhamos dito que não habilita o DNC-SEC, não temos a validação de DNC-SEC, agora colocamos o yes para que haja validação e tiramos o comentário desta outra linha que esse comentário mantinha automaticamente a informação para verificação de assinatura da raiz, do servidor raiz. Então, com essas duas linhas de configuração, já, quando reiniciemos o servidor, ele deveria começar a validar o DNC-SEC. Então, vamos salvar a configuração nova. Vamos verificar que esteja bem, que tenha sido salva direito. Vamos checar o comando de configuração. Para que esse software não detecte nenhum erro de configuração, bom, não me devolveu nenhuma resposta, então deve estar bem configurado. Pelo menos, sem erros semânticos no arquivo de configuração. Então, vamos reiniciar, fazer o restart com o comando service bind restart para que o servidor assuma a nova configuração. Aqui já reiniciou. A partir de agora, se tudo estiver bem configurado, deveria funcionar, deveria, então, começar a validar o DNC-SEC. para verificar isso, vamos fazer uma consulta. Vamos consultar o servidor autoritativo dos nossos amigos de NIC-BR. Novamente, esqueci de especificar o nosso servidor recursivo, que é aquele que nós vamos consultar. bom, então, vou consultar o nosso servidor recursivo pelo nome de dominio NIC-BR e vou acrescentar esses modificadores do DNC-SEC, multi, para que me deem especificamente a informação do DNC-SEC. E com este comando serve para que a saída desse comando seja mais amigado, digamos, na sua leitura. Eu executo aqui o comando. O que o Carlos também comentou hoje tem a ver com isso. Há uma resposta sem erros. É uma resposta correta, então, em princípio, do registro associado ao NIC-BR. Se prestarem atenção, o flag, de que é uma resposta autenticada, está aceso. Então, o servidor de NIC-BR, nesse caso, tem os seus registros da sua zona com o DNC-SEC assinado. Está me devolvendo na sessão de respostas o que eu perguntei, o que eu pedi, que foi o endereço IP, o registro associado à NIC-BR e a informação correspondente à assinatura digital respectiva a esse registro. Essa assinatura é a que vai verificar o meu recursivo na hora de validar usando o DNC-SEC. Vai verificar se essa resposta é correta ou não. Eu, como cliente, eu já recebi a resposta, então, isso quer dizer que a validação foi correta. O recursivo recebeu a informação, validou-a e me devolveu a resposta. Está bem? Então, o nosso servidor, de fato, está validando o DNC-SEC agora. Carlos, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, se há alguma pergunta. Então, por enquanto, não temos nenhuma pergunta. Muito bem. Então, o que vamos fazer agora é fazer a mesma consulta que fizemos antes pelo domínio do DNC-SEC, failed.org. Quando nós fizemos a consulta por DNC-SEC, aí está. Hoje, mais cedo, fizemos esta consulta por DNC-SEC, failed.org. Se vocês virem, aqui está a consulta feita, quando ainda não estava habilitado o DNC-SEC, então, a resposta foi resposta indicando o erro, ou seja, perdão, não erro, não erro, uma resposta correta, perdão. Então, justamente por quê? Porque não havia validação de DNC-SEC, mas se agora fazemos a consulta novamente no nosso servidor, vejam que agora a mesma consulta com o domínio, o mesmo domínio, DNC-SEC, failed.org, a devolução, qual é? Uma mensagem de erro. E por que vem essa mensagem de erro? Porque hoje, como nós dizíamos, o servidor autoritativo de DNC-SEC, failed.org me envia o registro org associado ao DNC-SEC failed.org e a assinatura eletrônica associada a esse registro. Quando o meu servidor recursivo, aquele que acabamos de configurar para validar o DNC-SEC, tenta validar essa assinatura, o que ele obtém? É que não coincide o hash da assinatura eletrônica com o hash que ele faz da resposta que obteve. Como os dois hash não coincidem, esse é um erro de validação do DNC-SEC. que, portanto, não é informação autoritativa, digamos, verdadeira ou uma afirmação que a autoridade gerou para essa ocasião. Isso está feito assim de propósito pelo DNC-SEC failed.org, mas se isso fosse consequência de um envenenamento de caixa e alguém tivesse injetado ou inserido algum domínio e a assinatura uma assinatura errônea na hora de verificar o recursivo ia me dizer que tinha um erro. Então, com isso, evitaria que o cliente recebesse uma informação falsa a respeito do registro consultado. Bem, agora podemos fazer algumas consultas mais. Continuando com o pessoal, nossos amigos de NIC.br, poderíamos ter aproveitado para pedir os outros registros de DNC-SEC associados ao domínio NIC.br, como, por exemplo, o registro de NIC-SEC-RI, de NIC-SEC-RI. Aí está o DNC-SEC-RI associado ao domínio NIC-BR. Podemos pedir o registro DS associado ao NIC-BR e também o registro RR-SIG, SIG de Signature associado ao NIC-BR. Aqui vocês podem ver que estão os diferentes registros associados às diferentes respostas à consulta pelo domínio ao domínio NIC-BR. Aqui temos uma coisa interessante. Carlos, se você quiser fazer um comentário até aqui, o que eu vou mostrar agora é uma ferramenta que pode servir no BIND para depurar em alguns casos, especialmente quando começamos a experimentar com a habilitação da validação do DNC-SEC. Então, como podemos inserir explicitamente uma exceção para evitar que o BIND valide um domínio determinado que pode ser... O que aconteceria, por exemplo, se alguém pega e recebe uma chamada, eu administro esse servidor recursivo que acabamos de instalar, eu recebo uma ligação de alguém que opera em determinado domínio e me diz assim, que está tendo problemas com a assinatura do seu servidor. Por exemplo, aconteceu que ele se esqueceu ou que teve um problema para gerar assinatura, assinatura velha ou anterior caducou e todos os clientes, então, como o meu servidor está validando o DNC-SEC e essa validação dá erro, os clientes não podem acessar o site, não porque tenha havido um ataque ou problema de caixa, não, porque a assinatura que o servidor original está enviando não é correta. Então, agora eu quero inserir momentaneamente uma exceção para dizer ao meu servidor recursivo que durante um determinado tempo não deve validar um domínio dado. um domínio qualquer. Então, no BIND, claro que vai depender do servidor de DNS que vocês usarem, mas no caso do BIND, isso não pode ser feito permanentemente, mas, por exemplo, inserimos o comando e isso, por padrão, tem um tempo para que essa exceção seja válida. Depois que esse tempo terminar, o servidor vai tentar revalidado, se o erro não foi corrigido, vai voltar a dar erro de validação como antes. Se eu quisesse, então, inserir momentaneamente uma exceção, por exemplo, para que não faça a verificação no domínio DNSSEC failed.org, esse seria o comando que eu deveria inserir no meu servidor recursivo. vamos fazer o seguinte agora, usando RNDC NTA, esse é o comando para inserir uma exceção e para dizer para o servidor não validar esse DNSSEC failed.org. NTA significa negativo, é uma exceção negativo trust anchor para não validar e eu aqui de fato habilitei a exceção, diz aqui quando vai caducar essa exceção, vejam que por padrão ela já vem com uma data, eu posso parametrizar, mas eu posso colocar um parâmetro, se não por padrão a exceção é de uma hora. Aqui no Uruguai são 17h39, então até 18h39 qualquer consulta que seja feita por esse domínio não será validada pelo servidor recursivo. Então, se eu agora vou até o cliente, volto ao cliente, lembrem que nós tínhamos feito, a consulta tinha sido feita por DNSSEC failed.org e tinha dado erro porque a assinatura de propósito era incorreta, não estava válida, então agora eu faço novamente a consulta com essa exceção que eu abri. e agora de fato não dá erro. Isso é porque eu inseri uma exceção. Então, embora o meu servidor recursivo esteja validando DNSSEC para este domínio, eu disse que não validasse. Então, como existe essa exceção de validação, ele não pode verificar e me devolve a informação obtida para o domínio dizendo que se eu disser para esse servidor, por exemplo, qualquer consulta que tenha a ver com esse domínio, bom, vocês vão obter essa mesma resposta. por exemplo, muitas vezes vocês podem ter que fazer isso, essa exceção. Então, o BIND, o que permite no máximo é uma semana, eu acho que por padrão é uma hora, mas no máximo é uma semana. se precisarem de mais tempo porque não puderem resolver o problema, o que não seria tão comum, porque normalmente em algumas horas ou em alguns dias dá para resolver, então teria que voltar a inserir a exceção antes de que a exceção anterior caducasse, né? Assim, pode-se fazer uma exceção, eu deixo o comando para que vocês vejam, aqui vocês podem ver as exceções configuradas, se fizerem esse comando RNDC NTA mostra menos dump, mostra as exceções configuradas e quando é o prazo para que caduquem, né? Aqui vocês têm esses comandos, vocês podem verificar que se eu coloco a exceção, por exemplo, e acrescento o modificador menos lifetime, aqui, menos lifetime, espaço e a duração, eu posso mudar, então, a duração até no máximo de uma semana, até no máximo de uma semana. E também tenho outros comandos, eu não mostrei todos, mas há comandos para excluir a exceção, por exemplo, antes de que caduque, se o problema já foi solucionado, me avisaram, o problema já foi solucionado, eu elimino a exceção e pronto. e pronto. Muito bem. Muito bem. Até aqui, então, foi a parte prática da configuração, de habilitação de DNCCP, que no nosso servidor recursivo, que vamos ver agora, se não houver perguntas. Carlos, você tem algum comentário? Não, parece que foi uma muito boa revisão do conceito de DNCCP num recursivo, uma validação num recursivo, porque a parte, para a maior parte de vocês, talvez seja a parte mais importante para vocês, porque vocês vão poder proteger a sua rede, os seus usuários de possíveis ataques na internet sobre DNS. Então, eu não acho que já podemos passar à próxima parte, fazer um encerramento também ao workshop de hoje. Posso fazer uma consulta ao registro do LACNIC para pedir que me valide. Aqui está a resposta do IPv4 associado ao LACNIC.net e a assinatura digital desse registro, simplesmente para mostrar uma nova consulta de DNS para que vocês vejam. E as informações associadas de DNS e SEC. Nicolás, desculpe, temos outra pergunta do bate-papo que pergunta de onde podemos ter a guia que tem ou algum documento similar. para que vocês possam a gente vai ficar disponibilizada o PDF da apresentação teórica feita por Carlos no início e também o guia do laboratório para que vocês possam repetir isso nas suas casas quando quiserem. de toda forma, a gente já compartilhou o link no bate-papo. Eu posso voltar a compartilhá-lo, mas vai ficar com todos os materiais. Só que agora eu não estou com o link aqui. Vou ter que procurar. Então, agora, para terminar a prática de hoje, vamos ver rapidamente uma questão que não está ligada diretamente a DNSSEC. De fato, não tem nada a ver com o DNSSEC, mas está ligado ao DNS e faz parte do que a gente queria mostrar ainda hoje. Vocês lembram que eu fiz uma consulta ao nosso servidor do Geocliente, ao nosso servidor recursivo que tínhamos acabado de configurar para um domínio que não existe qualquer coisa. e vocês lembram que aí visualizávamos que quando a gente faz uma consulta para um domínio que não existe, manda para a zona raiz o nosso servidor, recebe a resposta de que esse domínio não existe e vejam o tempo de resposta, o tempo dessa resposta, quanto demorou a raiz em responder justamente que esse domínio não existia. O arquivo de zona para a zona raiz não existe um domínio nome de domínio como este. E todo o tempo foram uns 396 milissegundos. Em termos de internet, hoje é toda uma vida, é um monte de tempo. De fato, certamente é bastante, mas eu tenho tempos para domínios para chegar à raiz, tempos de máximo seis, cento e poucos milissegundos. Isso aqui é realmente muito alto. Mas aqui é onde entramos a questão da hiperlocal. O que é hiperlocal? Antes de falar isso, vamos falar de uma coisa que Carlos assinalou hoje mais cedo. Quando a gente fala da resolução do DNS, particularmente da recursão, o primeiro passo da recursão é que meu servidor recursivo, quando recebe do cliente a consulta, a primeira coisa que faz é perguntar à raiz. Então, se eu perguntar qual é o registro A de nicolasantoniello.com, o servidor recursivo irá perguntar à raiz. A raiz certamente não vai ter resposta, porque não é autoritativa de nicolasantoniello.com, mas vai responder qual é o nome dos servidores autoritativos de .com. Basicamente, a raiz tem só os registros NS associados aos servidores autoritativos de todos os domínios de primeiro nível. Então, se eu, de alguma forma, pudesse manter uma cópia local da raiz, de toda a zona raiz, uma cópia local no meu servidor recursivo, manter uma cópia de toda a zona raiz, meu servidor recursivo é o primeiro passo de perguntar à raiz, a primeira resposta da raiz. Poderia pular esse passo, porque em vez de fazer essa pergunta a alguns dos três servidores da zona raiz, dos 13, desculpe, diretamente, poderia consultar o arquivo local onde tem a cópia de totalidade da zona raiz. Isso é muito mais rápido. e até menos de um milissegundo em alguns casos. Isso é o que é denominado de hyperlocal, que foi um termo que foi inventado, desenhado, se quiserem. Acho que foi o autor do termo hyperlocal. o que quis foi só significar que mantemos no nosso servidor recursivo uma cópia do servidor raiz. Então, temos, na parte recursiva, tem servidores que disponibilizam a zona raiz e eu posso configurar meu servidor recursivo usando o protocolo de transferência de zona, o XFR, o mesmo que se usa para transferir a zona de um autoritativo do titular para uma cópia de um autoritativo, que é um padrão, uma norma para transferir o XFR para transferir de determinados servidores a zona raiz e armazená-la localmente no meu servidor recursivo. E as versões mais novas dos servidores recursivos podem ser evoluindo de forma que a configuração seja cada vez mais simples. Vai chegar uma hora que apenas com uma linha vamos habilitar o Hyperlocal. Nós vamos ver que para a versão que nós temos fazemos uma configuração de mais algumas linhas. Não são muitas, mas não é uma. São poucas, mas são várias. E com essa configuração que vamos fazer, nosso servidor recursivo por padrão uma vez por dia vai contatar algum desses servidores disponibilizados pela zona raiz pelo protocolo padronizado XFR e vai copiar o que tem na zona raiz. Então, o primeiro passo não vai perguntar nenhum servidor raiz, vai consultar primeiro o arquivo local. De outra forma, Hyperlocal é manter uma cópia local de toda a zona raiz. Certo? E é isso que vamos configurar agora no nosso servidor e voltar a fazer uma consulta dessas por um domínio que não existe para ver quanto varia esse tempo de resolução. O que vai acontecer é que o servidor recursivo não vai sair para consultar, mas vai olhar no arquivo local. Esse tempo deveria diminuir drasticamente. Bom, para fazer a configuração de Hyperlocal, vamos voltar a editar o arquivo NamedConf Options. Vamos voltar a editar esse arquivo NamedConf Options e colocar a seguinte configuração. Primeiro vamos rever e depois escrevemos a configuração. Então, o que vamos fazer como falava é editar o arquivo desculpem, acho que falei o arquivo errado. vamos fazer o seguinte, na versão de Binds que temos instalado, vamos ter que editar dois artigos, o NamedConf Options e vamos ter que editar também o NamedConf .com. Então, primeiro vamos editar o NamedConf Options, que é o mesmo que estávamos editando até hoje e vamos simplificá-lo, vamos apenas comentar a questão da recursão porque a configuração relativa à recursão vamos fazê-lo no outro no NamedConf .com. NamedConf Options vamos editá-lo e comentar a linha associada à recursão. A questão da configuração de Hyperlocal vai depender muito da versão de Bind que temos instalado. Se vocês forem ao RFC de Interlocal a RFC 7706 contém todas as especificações de Hyperlocal que foi atualizada faz pouco tempo. Ela tem depois de toda a parte de especificação de protocolo tem uma parte de exemplos de configuração e mostra como configurá-lo para diferentes versões de servidores recursivos mais comuns como configurá-lo em uma diferentes versões de Bind diferentes versões de Amount em diferentes versões de outros servidores. Particularmente se vocês olharem essa RFC e os arquivos e a forma de configurar os exemplos na medida que vão progredindo nas versões vão para as mais modernas os servidores e os recursivos cada vez a forma de configuração é mais simples. Nas mais novas são algumas linhas de configuração na versão que a gente tem é um pouco mais extenso ainda. em definitivo eu recomendo que verifiquem a versão de servidor recursivo vejam a RFC e verifiquem se não há uma explicação mais simples que a que a gente vai fazer agora. No que vamos fazer agora vamos criar duas vistas uma vista para a zona raiz e uma vista para o resto das resoluções e vamos habilitar a parte da recursão para a vista geral para a vista da zona raiz vamos falar que em vez de fazer a consulta no servidor da zona raiz que faça a consulta na informação local que foi copiada usando o XFR então primeiro editamos o arquivo named.conf options comentamos a linha de recursão salvamos a configuração pronto e agora editamos o arquivo named.conf named.conf que por padrão vamos ver que vem só com essas poucas linhas configuradas e o que vamos fazer include named.conf options e named.conf local esses dois arquivos de configuração vão continuar a ser usados e o que vamos fazer é comentar o arquivo de configuração que faz referência às zonas especialmente à zona raiz não vamos usá-lo e vamos fazer agora uma configuração para que usando o XFR faça uma cópia local da zona raiz para isso como temos aqui no guia vamos criar uma vista para a zona raiz copie o primeiro e agora vou referir o que é cada uma dessas coisas o que vamos fazer é indicar uma série de servidores dos quais podemos trazer a cópia da zona raiz particularmente estes dois são dois servidores que a ICAN mantém que são servidores destinados exclusivamente para disponibilizar publicamente a zona raiz para quem quiser configurar a IPER local e ter um site onde usando o protocolo de XFR transferir a zona raiz então em definitivo qualquer um destes sites de qualquer um destes sites eu poderia transferir a zona raiz todos eles disponibilizam a zona raiz então por esta vista eu estou gerando uma cópia local da zona raiz e guardando neste arquivo rootzone.db então aí vai ser guardado ou salvar todas estas informações da zona raiz e o que a gente vai fazer é colar mais uma vista para responder o resto das consultas recursivas que não sejam por domínios correspondentes à raiz então esta é a configuração que tínhamos antes no outro arquivo de configuração no named conf options agora temos que criar uma vista específica para isso e aqui é onde temos especificamente a habilitação de recursão que a gente colocou neste arquivo de configuração que tinham comentado antes aqui levem em conta que a configuração para habilitar a recursão agora desde que dispositivo cliente eu vou permitir receber consultas e portanto fazer recursão eu tenho que colocar a faixa de endereços IPs o prefixo que usa minha rede lembrem podem alterar isto com o prefixo que vocês usam caso contrário não vai funcionar mas basicamente a única alteração com o que diz no manual quando alguém diz consta do manual é que vocês tem que colocar o prefixo da rede de sua rede neste caso o que eu estou falando na vista genérica para resolver a zona raiz use a cópia local que eu gerei nesta vista anterior ele vai procurar aqui as informações na zona raiz e o resto vai perguntar nos servidores autoritativos correspondentes perfeito agora vamos salvar esta configuração aí salvamos vamos fazer a verificação de que não tenhamos nenhum erro nos arquivos de configuração então de fato não temos erros e vamos reiniciar o bind usando o service bind 9 restart e aí reiniciamos o servidor bind e se tudo estiver certo neste ponto quando eu reinicio o servidor bind o que ele já deveria ter feito o servidor recursivo seria ter ido para algum desses servidores que mantinham uma cópia da zona raiz e ir a algum dos servidores que mantinham a cópia da zona raiz algum desses que configuramos no arquivo named conf e trazer a cópia da zona raiz armazená-la no arquivo local no desculpe perdi isso que efetivamente se haya criado esse archivo rutson.db com a cópia da zona raiz rutson.db Esse arquivo foi criado quando eu reiniciei o serviço subbind vejam que a zona está um pouco grande digamos o tamanho do arquivo que contém toda a informação da zona raiz muito interessante Alguém fez uma pergunta muito interessante e eu tenho a mesma pergunta Edmundo Castales disse com que periodicidade e eu perguntaria também como se atualiza a copa da zona raiz não é um secundário comum você não recebe notificações de que a zona mudou você deveria entrar na zona raiz para saber se mudou até onde eu sei se verifica uma vez é verificado por padrão uma vez por dia uma vez por dia o bind o meu servidor recursivo ele vai verificar olhar o número de série da zona raiz para ver se coincide com o número de série da cópia local se coincidir não vai fazer nada é como qualquer transferência de zona se se detecta que o arquivo da zona raiz aumentou o seu número de série então substitui a cópia local pela nova cópia ou seja por padrão para essa versão de bind é uma vez ao dia mas eu não lembro do comando agora mas isso é um parâmetro simplesmente você pode definir esses parâmetros uma verificação ao dia deveria ser mais do que suficiente na zona raiz deveria mudar claro que quando se cria um novo domínio de primeiro nível ou quando se gera alguma rotação de algumas das chaves do DNSSEC mas não é uma coisa que se aconteça com muita frequência inclusive há um comando através do qual eu posso forçar a atualização a verificação e a atualização de tudo isso eu posso reiniciar o bind se eu renunciar o bind eu estou forçando a que se verifique novamente o RNCF vai verificar e vai atualizar a cópia então se quiserem ter total certeza reiniciando o bind vocês vão ver que que a cópia é atualizada eu não lembro agora qual é o comando não me lembro bem mas há um comando sem necessidade de reiniciar tudo mais é bem rápido de qualquer maneira reiniciar o próprio bind leva um segundo mas a gente não deveria ter que reiniciar um servidor para forçar uma atualização só que agora eu não lembro do comando depois eu eu procuro e posso encaminhar essa resposta a vocês não sei se isso responde a pergunta Carlos sim claro eu tinha a mesma dúvida e logo veio essa pergunta no painel de Q&A eu não lembro se para as novas versões do bind desse período mudou por exemplo no caso de unbound eu não sei se isso é configurado da mesma forma que não é configurado da mesma forma que bind claro é preciso fazer uma configuração diferente e se eu não lembro se eu não estou errado em unbound é preciso configurar configurar o tempo a cada quanto tempo eu quero fazer a verificação e por padrão eu não lembro qual é mas as últimas versões do bind especialmente tem uma configuração muito mais simples para evitar o hyperlocal eu acho que são duas linhas apenas nem é preciso especificar a lista dos servidores porque já vem com uma lista desses dispositivos e sua distribuição então a configuração é basicamente habilitar hyperlocal e nada mais seria o ideal habilitar hyperlocal com um comando seria se eu sei o que é deveria ser mais simples deveria ser muito simples configurá-lo e simplificar a tarefa para aqueles que desenvolvem o servidor muito bem o que vamos fazer agora para verificar tudo isso e ver que ou seja para que vocês confirmem se eu estou mentindo ou não vamos fazer uma consulta por outro agora eu vou fazer também uma consulta ao meu servidor recursivo pelo cliente agora vocês sabem que há uma cópia local da raiz temos ok vamos fazer a consulta por um domínio inexistente já configuramos o hyperlocal e o servidor não vai não deveria ir ao raiz mas deveria checar no arquivo roots para verificar com a zona raiz e já descobriu que essa zona realmente não existe mas se vocês virem agora olharem agora o tempo baixou para 5 milissegundos de 300 e tantos milissegundos para 3 milissegundos ou seja para 5 perdão 5 esse tempo de 5 milissegundos foi o tempo da resposta a minha consulta seja do cliente ao servidor servidor recursivo no arquivo local da raiz viu que o domínio não existia e me respondeu com isso dá para ver que usando a vantagem é que a latência da resolução do nome do domínio se reduz potencialmente de uma forma impressionante e portanto se eu acelero a resolução reduz os tempos de resolução a experiência do usuário na hora de inserir uma URL para que abra a página web etc melhora muito fica muito mais curto isso é um mecanismo que é promovido com as mesmas vantagens que tem o fato de promover a instalação em termos de latência por exemplo a instalação de cópias dos servidores raiz claro que as cópias dos servidores raiz tem outras vantagens aumenta a resiliência de todo o sistema de nome de domínio entre outras coisas e aí pelo qual não é uma coisa tão confiável se nós por exemplo se vamos ser muito exigentes não é tão confiável como a consulta feita a um servidor autoritativo da zona raiz por quê? porque é uma cópia que eu mantenho não vamos entrar no mérito da questão mas pode ser que por algum motivo eu perca a conectividade com esses servidores que guardam a cópia o que acontece se o meu servidor local recursivo não pode se comunicar não obtém resposta ele faz a consulta mas não é olhar o número de série e ver que não há uma mudança ele não consegue chegar aos servidores para então transferir a zona então provavelmente o servidor recursivo se tenta, tenta e não consegue e não tem conectividade ele deixa de usar a configuração de hiperlocal e volta ao caso anterior que é sair consultando um servidor raiz porque isso deveria invalidar a cópia local que eu tenho com hiperlocal mas isso também precisa de uma configuração então não é exatamente a mesma coisa que ter uma cópia de um servidor raiz mas é uma configuração adicional que melhora notavelmente a experiência do cliente em termos de tempos de resolução da zona raiz e também os tempos de resolução de todo o domínio eu gostaria de complementar dizendo que a questão de hiperlocal é um desenvolvimento bem recente que está ficando mais popular agora e ataca um ponto bem central neurálgico de toda a arquitetura do DNS nós estamos percebendo que o acesso à raiz é como ou seja a confirmação de que todo o resto funciona se nós podemos acessar a raiz de uma forma boa é fundamental algo que eu também estive vendo é que há casos em que a técnica do hiperlocal pode ser aplicada às zonas que não são zona raiz e pode ter uma aplicação uma boa aplicação mas eu não vou dizer mais nada porque eu quero apresentar fazer uma apresentação para isso para futuros eventos lá que nem lá que não quanto a isso para estragar um pouco da sua apresentação então esta configuração que nós fizemos aqui quando geramos a vista com a zona raiz assim como eu gerei a vista para a zona raiz pode-se gerar uma vista para qualquer zona então em definitivo poderia trazer uma cópia de todas as zonas que me disponibilizam disponibilizem a zona não são todas não posso fazer uma cópia de qualquer zona porque eu tenho que ter que poder trazer a zona usando o XFR mas ou seja como o administrador se o administrador da zona disponibilizar essa zona eu poderia ter uma cópia local não só da raiz mas potencialmente de muitas zonas imagino que deve ter um monte de usos para zonas privadas por exemplo que não sejam zonas públicas numa empresa numa corporação distribuída globalmente com um sistema de resolução de nomes privados também poderia manter uma cópia local dessa zona para resolver com rapidez ou em muitos outros casos por exemplo no caso de uma zona muito frequentada mas provavelmente os administradores como o Google como o Cloudflare desses servidores públicos mantenham cópias locais não só da zona raiz mas também de outras zonas muito consultadas para acelerar a resposta à consulta desses servidores e também para reduzir a carga porque isso é uma carga para o servidor recursivo receber uma consulta guardar a resposta salvar a resposta mandar a resposta então isso diminui o trabalho do servidor recursivo também não sei se temos alguma pergunta mas até aqui era a prática de hoje queria mostrar a vocês o que vocês podem fazer no seu próprio equipamento como habilitar o DENISEC configurar o hiperlocal então vamos destinar o tempo para responder alguma pergunta que vocês tenham relacionadas com o tutorial de hoje muito bem Nico muito bom foi excelente sentimos essa coisa tivemos tivemos esse problema esquisito com o Ubuntu com o registro do Ubuntu mas isso torna tudo mais emocionante viram que isso é genuíno eu tive aqui eu fiquei com suei frio suei frio vocês não viram mas no mundo da virtualidade ninguém sabe o que é verdade ou o que é mentira tem uma pergunta que eu vou ler Juanco diz assim é possível administrar o DENIS de forma descentralizada eu não sei se a terminologia é correta ou seja posso ter DENIS locais em diferentes subredes com certos domínios comuns eu não sei se eu entendi a pergunta ou se você pode interpretar se ele está falando ou seja pode ter DENIS locais em diferentes subredes se o DENIS pode ser administrado de forma descentralizada se entenderam o resto se eu entendi o resto da pergunta minha resposta seria sim Juanco o DENIS está projetado para que a administração seja descentralizada de fato tem organismos que administram ou 12 organismos diferentes que administram os 13 endereços alocados da zona raiz e cada organização que compra o direito de uso exclusivo ou adquire um domínio pode rodar o seu próprio autoritativo e administrar sua própria zona para o seu próprio domínio então desse ponto de vista a resposta é sim sempre porque o DENIS está projetado como um sistema descentralizado de administração descentralizada não só localizado num único lugar mas também de administração descentralizada não sei o resto da pergunta mas já foi eu também não não entendi muito bem mas eu acho que você respondeu lembrem que um dos princípios do desenho do DENIS que cada organização que participa do espaço de nomes tem a sua página no diretório telefônico para inscrever seus registros é uma forma de descentralizar se fala muito de que o DENIS é centralizado porque é uma árvore com uma raiz única há um componente de descentralização aí mas também é de descentralização porque se a árvore me permite ter essas folhas esses galhos ela me permite ter um grau de descentralização de modo que cada organização possa ter a sua página ou suas páginas nos diretórios onde vão escrever seus registros então é um desenho que integra muitas coisas boas de mundos diferentes digamos assim e como toda decisão de desenho tem logicamente seus poréns mas é um desenho que vem aguentando firme nos últimos 40 anos e eu tiro o chapéu para essa solução essa decisão se tiverem alguma outra pergunta Luciano Minutin diz parece que a administração que a administração é centralizada vamos ver se eu entendi bem o comentário que ele fez de fato a autoridade das zonas está delegada num conjunto de servidores então nesse sentido seria 50% 50% descentralizada e descentralizada mas também é verdade que os registros se configuram em um algo primário então nesse sentido é centralizado não sei é uma discussão que pode tem uma coisa aí Carlos quando eu me referia a administração descentralizada gestão descentralizada eu me referia a todo o sistema de nome de domínio se nos referimos a raiz sim ou seja deve haver um encarregado de administrar a zona raiz e a operação é descentralizada porque há vários operadores que operam mas há uma só zona raiz e todos os que operam operam exatamente uma cópia idêntica se pensamos no DNS como um todo cada um que tiver um domínio pode administrar e gerir o seu próprio domínio sem a existência de outra organização que diga como deve fazê-lo eu me referia ao DNS no seu conjunto que é um todo descentralizado muito bem não há mais pergunta perguntas Luciano comenta que sim você referia exatamente a isso que você comentou já que não há mais perguntas e já passamos dez minutos do tempo acho que é hora de encerrar passar a palavra a Macarena eu vou muito contente deixo esta Zoom muito contente porque acho que foi muito boa eu não sei se eu posso fazer isso mas alguma forma de que possa perguntar aos que estão participando nos acompanhando quantos deles quantos dos participantes tentaram fazer a prática paralelamente aqui ao nosso trabalho para ter uma sensação disso bom talvez se tivéssemos pensado antes poderíamos ter feito um poll talvez possam colocar no chat ou podem levantar a mão levante a mão todos os que tentaram seguir a prática aí estão aparecendo 18 21 20 24 alguém se arrependeu 26 26 por aí quedou 26 o número ficou aí bom 30 de 150 é um bom número excelente muito bem muito obrigado a todos muito obrigado obrigada nicolás carlos a todos vocês participantes por nos por acompanhar nos aqui durante o dia inteiro espero que tenham aproveitado como nós mas o evento acaba de começar espero vocês amanhã às 14 do terceiro um dia com muita atividade então esperamos todos vocês para a abertura oficial do evento a entrega do prêmio trajetória temos a nossa keynote amanhã Kimberly Clough que mais conhecida como Casey que é membro do Salão da Fama da Internet e nosso tão esperado Fórum de Políticas Públicas descansem então um comentário que eu gostaria de fazer Macarena tínhamos pensado fazer um com alguns se temos alguns minutos antes que se desconectem mas eu não sei se isso foi preparado ou não um Kahoot como parte do tutorial se vocês já estiverem preparados nós damos esses minutos tenho que promover o Ariel acho que o Ariel preparou é melhor porque dessa forma ele não pode participar então ele não pode ganhar o Kahoot não pode ser o vencedor deixo então um espaço para vocês desculpe Macarena por manter o tabuleiro desculpe Macarena por mudar o horário da agenda boa tarde a todos como está Ariel como está Ariel Ariel moderador do foro de políticas e membro do foro de políticas coordenador moderador do foro de políticas e membro do LACNO vai nos ajudar esse é um Kahoot sem prêmios Adelante Ariel Adelante Ariel o o o o o o o O que é isso?